doutor e livre docente pela Escola Politécnica de São Paulo, PoliUSP, professor titular colaborador sênior do Departamento de Engenharia de Computações e Sistemas Digitais da PoliUSP. Ele preside há uma década das principais empresas de transmissão de energia elétrica do estado de São Paulo, foi prefeito do campus da capital da USP e é membro do Conselho de Administração do CIGRE Brasil. Ou seja, a gente está trazendo um time de peso aqui para colaborar com a agência e com os conselhos, para capacitá-los, que a gente insiste e acredita nessa tese que, sem capacitação, sem formação, a representação não é completa. Então, a gente precisa, de fato, investir, estamos investindo nisso. Então, esses dois dias aqui vamos aproveitar para, de fato, a gente ser bem proveitoso, não é, Bragato, não é, Fernanda? Para que a gente possa, de fato, avançar nesse tema. Também, hoje à tarde, o GESEL vai apresentar a nossa plataforma, o lançamento do portal do Conselho de Consumidores, no âmbito lá do P&D que está sendo desenvolvido. Um dos produtos era o desenvolvimento desse portal. Então, hoje vai ser apresentado esse portal, espero que a gente explore bastante, utilize, tire as dúvidas que vocês tiverem, apresente ainda críticas, sugestões de melhorias desse portal, ele vai ser lançado hoje, mas não significa que ele vai ser estanque. Então, ele é para os senhores utilizarem, então, de fato, critiquem, fale o que está bom, o que é que precisa melhorar, vamos usar esse produto que está sendo entregue para a gente. Antes de passar aqui a palavra, então, para o Bragato e para a Fernanda, acho que, para dar essa cara mesmo de reunião de trabalho, da gente ser um diálogo mais franco, tem muitas caras que eu já conheço, algumas caras, algumas pessoas que eu ainda não conheço, pessoas novas. Então, vou fazer uma rodada rápida, se a gente tiver um microfone aqui, para cada um se apresentar, diga seu nome e qual o conselho que representa. Bom, meu nome é Marcelo dos Santos Moraes, eu sou vice-presidente do Conselho da CPFL Santa Cruz. Bom dia a todos. Eu sou Wellington Gomes Vieira, presidente do Conselho Consumidor da CPFL Santa Cruz. Eu sou Hermann Zissimba, presidente do Conselho de Consumidores da Celesc Consel. Bom dia a todos. Meu nome é Adriano Carlos Piazesc, eu sou presidente do Conselho da Iguaçu Energia. Estou no cargo há um mês. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Augusto Burle, faço parte do Conselho de Consumidores da CELPA, Belém do Pará. Bom dia, bom dia a todos aqui os presentes. Eu sou Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel, no Paraná, representando 4,5 milhões de consumidores residenciais. Eu represento a classe residencial do Conselho. Obrigado. Estamos juntos, não é? Não está lá nada. Carlinhos Lins, eu sou do Conselho de Consumidores da área de concessão da CELPA, representando 2,6 milhões de consumidores. E eu sou da classe industrial. Bom dia a todos. Ademir Monteiro, lá do Rio Grande do Sul. Eu represento a classe rural. Minha homenagem a todos. Antecedendo e imitando aqui o doutor Vidinich e o ilustre paraense, que são os fidalgos. Bom dia. Bom dia. Sou Eduardo. Sou conselheiro lá da Eletrocar de Carazinho, Rio Grande do Sul. Estou no lugar do presidente que não pôde vir. Bom dia a todos. A mesa e os colegas e colegas do Conselho. Eu sou do Conselho de Consumidores da AENU, Distribuição do Ceará. No momento sou o presidente, represento a classe rural, aproveitando a dica. Lá nós temos 4 milhões de consumidores. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Souza Barbosa, sou vice-presidente do Conselho da AENU e já fui também presidente umas três vezes. Somente. Um abraço para todos vocês. Eu sou Antônio Pinto, presidente do Conselho da CCEDAU. Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Alagoas. Bom dia a todos. Sou José Luiz Vieira Soares, eu sou produtor rural, vice-presidente do Conselho da Equatorial Alagoas e já fui presidente também uma vez. Bom dia. Bom dia, Elizeu Lima, represento a classe de industriais pela Fiesp na AENU em São Paulo. Bom dia. Eu sou da CPFL Paulista e sou representante do setor rural. João Campos Granado, desculpa. Gilmar Ogawa, eu sou do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da AENU, antiga Eletropaulo, lá em São Paulo. E a nossa área aqui tem 21 milhões de usuários, dentro da nossa concessão lá. Então, esperamos poder contribuir com o dia de hoje aqui. Meu garoto, agora é a sua vez. Bom dia a todos. Dídimo Cabralda, vice-presidente da área de concessão da Energia, Mato Grosso do Sul. Bom dia. Meu nome é Edivaldo Belizar e eu sou vice-presidente do Conselho de Consumidores de Mato Grosso, represento a classe rural. É um prazer estar aqui com os senhores. Bom dia. Sou Mário Contônio, presidente do Conselho de Estado de Mato Grosso. E é um prazer estar aqui com todos os senhores para a troca de experiência. Bom dia, meu nome é Fernando Nabas, sou presidente da CPFL Piratininga, e também represento a classe industrial. Sou Neuda Maria, de Lima, sou da classe residencial, e estou aqui para representar o Conselho de Consumidores da Distribuidora Amazonas. Eu sou a Leir, a Leir de Almeida Borges, represento a Copenaliança e represento o Conselho do Consumidor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Ercílio Jair de Stefani, presidente do Conselho de Consumidores da Copenaliança, Santa Catarina, sul do Estado. Represento a classe rural, e parece que aqui bem representada, com muitos companheiros já. A mídia está anunciando aí uma preocupação muito grande na área rural, então estamos aí para contribuir, para defender os nossos produtores. Bom dia. Meu nome é Ricardo Sato, presidente da EDP Paulista São Paulo. Eu sou representante da classe rural, também, como uma parte do nosso contingente aqui, e vamos estar aqui participando para colaborar. Bom dia. Romildo Campelo. Eu também sou da EDP, sou vice-presidente, e sou da APM, Associação Paulista dos Municípios. Bom dia. Meu nome é Valberto. Eu sou presidente do Conselho de Consumidores da Energiza Sergipe. Represento a classe setor público. Bom dia a todos. Meu nome é Alcides. Sou presidente do Conselho da Energiza Minas Gerais, e represento a classe industrial sofredora. Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Montesi. Sou vice-presidente do Conselho de Consumidores da Energiza Minas Gerais. Represento a classe residencial. Bom dia. Meu nome é Fioravante Marino. Sou presidente do Conselho de Consumidores da Santa Maria, no Espírito Santo. Representante da classe comercial. Bom dia. Meu nome é Itamar Maciel. Eu não sou, eu estou presidente do Conselho de Consumidores da Cozerne Rio Grande do Norte. Represento o comercial. Bom dia, Mário Rocha, do Conselho de Consumidores da Cozerne, representando a classe industrial. Bom dia, Edson Lima. Sou do Conselho de Consumidores da Alagoas, da Equatorial Alagoas, agora. A empresa que mudou e estamos no Conselho, na função de secretário executivo, que eu vim antecipadamente. Que amanhã tem a reunião de fora, eu também sou ouvidor da empresa. Bom dia a todos. Meu nome é Wilson de Oliveira. Eu sou presidente do Conselho dos Consumidores da Enel Goiás, antiga CELG. Representa a classe industrial. E lá também temos 3 milhões de consumidores. Bom dia. Meu nome é Hugo Rutz. Represento a área produtora que mantém esse país, produtor rural. Estou retornando depois de 4 anos. Tenho 50 mil consumidores e 1 milhão de lâmpadas no município. Bom dia. Meu nome é Jovita. Represento a classe residencial do Conselho de Consumidores da Electro. Bom dia. Lourival Koji Kawazima. Estou representando o Conselho da Electro São Paulo. E represento também a classe rural. Haroldo Nunes. Estou presidente do Conselho da Coelba, representando a classe comercial. Bom dia a todos. Eu sou Júlio Cotias, vice-presidente do Conselho da Coelba, Bahia. E sou representante da classe rural. Sou fredor, produtor de leite. Bom dia a todos. Luiz Carlos. Eu sou presidente do Conselho de Consumidores, Energiza Paraíba. Represento da classe residencial. Bom dia a todos. Sou Júlio Nildo da Silva Oliveira, presidente do Conselho da Energiza Borborema, representante da classe Poder Público. Bom dia. Eu sou Júlio Nebaldo Avelar Neto. Sou da classe comercial, através da Associação Comercial de Campina Grande, e do Conselho de Consumidores da Energiza Borborema. Bom dia a todos. Eu sou Antônio Teixeira, Conselho de Consumidores da Energiza Paraíba, setor Poder Público. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Valente. Na verdade, eu não sou conselheiro, eu sou apenas mais um consumidor da SEB, e trabalho junto com os colegas lá na SMA. Meu nome é Adhemar Franco, represento o Conselho da RGE, CPFL, Rio Grande do Sul. Hoje estou representando o presidente. José Luiz Nobre Ribeiro. Sou representante da classe industrial do Conselho de Consumidores da SEMIG. Bom dia a todos. Eu sou Solange Medeiros, sou presidente do Conselho da SEMIG, e tenho a grande honra de representar 8.140.000 clientes. Bom dia a todos. Eu sou Anísio José Tronco, presidente do Conselho da Nova Palma Energia, do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Meu nome é Ivan Casamali, eu sou atual vice-presidente do Conselho da Concessionária Muxi Energia, localizada em Itapejara, Rio Grande do Sul, e represento a classe comercial. Irapuã Jorge Teixeira, sou presidente da Muxi Energia, do Conselho de Consumidores, e represento a classe do poder público. Bom dia. Meu nome é Célio de Moura Martins, sou de Panambi, e represento a classe do poder público. Bom dia a todos. Sou Ivan de Cavalho, estou presidente e reeleito do Conselho de Consumidores de Energia, a Energiza do Acre, represento a classe residencial, cumprimentar a mesa em nome da nossa querida Fernandinha, que estamos aí no meio das mulheres, e dizer que estamos aqui para somar e para aprender muito mais em nome dos nossos mais de 300 mil consumidores no estado do Acre. Bom dia. Fernando Batistão, estou como presidente do Conselho de Consumidores do estado de Rondônia, e represento a classe do poder público. Bom dia. Rúdinei Fonseca, presidente do Conselho da Energiza Tocantins, represento a classe residencial. Bom dia. Meu nome é Manuel Neto, sou presidente do Conselho de Consumidores da Enel, Distribuição Rio de Janeiro, indicado pelo poder público, e represento dentro do Conselho. E aqui, todos os consumidores de todas as classes que pertencem ao Rio de Janeiro no nosso Conselho. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Gastão Pereira. Estou presidente do Conselho de Consumidores da CEA, não é, não é, não é, par? É uma luta, viu, gente? Bom dia a todos. Sou o Marlon Aguiar, estou representando o Grupo Equatorial, SEMAR, Maranhão, em todas as classes. Grato. Bom dia a todos. Carlos Eduardo Daí Coutin, vice-presidente do Conselho da Light, do Rio de Janeiro, representando a classe rural pela FAERJ. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Fernando, represento a classe comercial do Conselho da Sugipe, em Sergipe. Bom dia a todos. Eu sou conselheira, meu nome é Cleonice, represento a zona rural. Bom dia. Mais um da SMA, trabalho aqui na NEL, meu nome é Max. Bom dia. Eu sou a Arlene Mareca, do DME de Poste Caldas, represento a classe residencial. Bom dia. Luiz Francisco Schreier, Departamento Municipal de Energia de Ijuí. 35 mil consumidores, represento a classe industrial. Estou no cargo há um mês. Bom dia. Eu sou a Raimunda. Eu sou da classe residencial, na Equatorial, no estado do Piauí, Cepisa. Então, eu queria agradecer a todos e a todas. Os senhores e as senhoras saem das suas casas, deixam as suas famílias, suas empresas, sua profissão, seus afazeres estão aqui, em Brasília, em prol de uma causa. Eu acho que isso é muito nobre, a gente tem que ter muito orgulho dessa função que vocês desempenham aqui. Acho que só tem a elogiar essa dedicação que os senhores e as senhoras têm. Sem dúvida, sim, um exemplo para o setor elétrico e para todos os outros setores. Acho que os senhores e as senhoras estão, de fato, de parabéns. Eu queria ressaltar isso, destacar que isso é uma função muito nobre e até voluntária, esse caráter voluntário dos conselhos, mas que exige, de fato, um sacrifício muito grande da parte dos senhores e das senhoras, que a gente reconhece isso. E por isso que estamos aqui, a gente faz todo esse evento com zelo, com carinho, com dedicação, que os senhores e as senhoras merecem, de fato, e os consumidores, principalmente, que merecem ter essa voz, esses representantes atuantes como os senhores e as senhoras. Então, antes de passar aqui para a agenda do dia, que a gente vai começar invertendo um pouquinho aqui a nossa pauta que a gente tinha previsto, o Max, o nosso colega que já está ali da SMA, ele vai, em seguida, fazer um aqui, vai dissecar os números das distribuidoras. Então, eu que sou engenheiro, tenho vários engenheiros aqui, muita gente da área de exatas, que nós somos apaixonados por números. O Max é um apaixonado por números também e vai fazer vocês se apaixonarem por esses números e entenderem, mergulhar esses números, dissecar mesmo, fazer exame, um verdadeiro raio-x desses números que já estão públicos no site da NEL e sabemos, reconhecemos, fazendo um voto aqui de humildade, que a transparência nossa é bastante grande, mas é difícil encontrar as informações, as informações não estão da forma que os consumidores precisam ter. Então, hoje a gente vai fazer esse esforço de tentar fazer junto com vocês, mostrar onde estão esses números, interpretar esses números junto com vocês, mostrar a realidade, cada um conseguir enxergar a sua distribuidora em relação às demais, para que você consiga entender e cobrar da sua distribuidora a melhoria do serviço. Então, a gente vai explorar bastante isso, e, em seguida, a Fernandinha vai fazer uma apresentação aqui mais geral de onde queremos chegar, como estamos e quais são as diretrizes que pretendemos seguir nos próximos anos aqui em relação ao Conselho de Consumidores. Então, agora passa a palavra para o Bragato e depois para a Fernandinha. Bom dia aí a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui novamente. Eu tive um tempo afastado da SMA e agora tenho a alegria de retornar. E, assim, tenho vocês como já pessoas, assim, amigos e amigas. Eu acho que, ao longo desses anos todos, dessas atividades, dos conselhos, a gente viu o quanto a gente caminhou, o quanto todos nós amadurecemos nesse processo, e a gente quer ir muito mais além. Então, eu gostaria, sim, de também dar as boas-vindas a todos, a todas, porque a gente sabe que cada um de nós, e, principalmente, no caso aqui de todos vocês, deixaram lá seus compromissos, seus afazeres, embora seja um trabalho voluntário, mas é um compromisso que a gente assume. E, como dizem, quando a gente é picado pelo setor elétrico, a gente não sai mais. A gente se apaixona por esse setor que tem lá seus problemas, tem suas questões a serem resolvidas, mas que a gente vê que vai num crescente. E é isso que a gente pretende também com os conselhos. Hoje, o setor elétrico é uma referência em termos de conselhos de consumidores, e nós queremos que ele seja mais, muito mais. Porque enxergamos todo o potencial, não só o potencial, mas já todo o trabalho que é desenvolvido por vocês, por todos os conselheiros, nas diversas classes. Então, tudo o que a gente for colocar aqui, que vocês tenham essa compreensão de que é para melhorar, e que nós queremos continuar unidos, que todos caminhem juntos, que possamos todos fazer essa trajetória juntos. E, claro, contando muito com a participação e com a construção conjunta. Então, nada que está pronto, nada que está acabado. Nós estamos totalmente mangueira abertos às sugestões, e isso vocês vão poder perceber ao longo da apresentação da Fernanda. Então, é isso. Eu queria, então, deixar aqui um bom dia, grande satisfação de estar de volta e estar mais próximo dos conselhos, que é algo que, quando a gente faz o que gosta, tudo fica muito mais prazeroso, muito mais fácil e mais... flui melhor. Então, que nós possamos seguir nesse caminho, tendo sempre por foco aquilo que é o nosso motivo principal, que é o consumidor, é o bem-estar do consumidor, que a gente sempre nunca esqueça de que aqui estamos... Tudo o que fazemos é sob a perspectiva do consumidor. Então, é isso. Um bom dia aí para todos nós. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Realmente é uma satisfação para a gente estarmos aqui hoje. O ideal é que a gente estivesse numa sala de reunião, com a mesa redonda, todo mundo sentadinho ali, mas essa é a disposição que a gente tem no momento. Vamos ser felizes com o que a gente tem no momento. Mas é isso mesmo. A gente quer cada vez menos dar um caráter de evento e mais um caráter de reunião técnica, onde a gente discute e constrói as coisas e avança juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos todo mundo junto. Não vou me estender aqui, vocês vão me escutar ainda um tempinho nessa parte da manhã. Só queria destacar duas coisas. Quando vocês chegaram, vocês se depararam com a novidade do QR Code. A gente está evoluindo para um processo onde a gente não tem mais listas de presenças e assinaturas e onde a gente registra a participação por meio do QR Code. No primeiro momento, a gente olha e fala que, gente, nossa, que trabalho, mas quem fez viu que é um processo que é tranquilo, que é simples. Então, vocês fizeram agora pela manhã, vão fazer na parte da tarde e vão fazer amanhã de novo. De todo modo, a gente tem uma equipe à disposição para ajudá-los nisso. Está ok? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, para a pauta da reunião de hoje, a gente tem pontos específicos que a gente quer tratar. E, esgotada essa discussão, a gente, sobrando tempo, a gente pode tratar outros temas que a gente não tenha tratado nesse primeiro momento mais dirigido. A nossa ideia é terminar entre meio-dia, meio-dia e meio, para que todos possam almoçar, descansar e voltar para a parte da tarde, que vai ser já a parte da capacitação e tem bastante conteúdo interessante para acompanhar. Algumas pessoas ficaram chateadas por ter outros eventos acontecendo ao mesmo tempo em que esse evento acontece. isso sai um pouco fora do nosso planejamento. Essa reunião já estava planejada há mais tempo. Mas, por exemplo, hoje está tendo uma reunião presencial importante sobre geração distribuída, mas nós vamos ter aqui também um momento onde a gente vai discutir geração distribuída também, que é na tarde de amanhã. Então, na medida do possível, vamos contemplar aí a discussão de todos os temas que são importantes. Bom trabalho para a gente hoje. Obrigado, Fernanda. Então, cadê o Max? Ele estava ali agora há pouco. Está, está ali. O Max, achei que você tinha fugido, eu falei, toda a propaganda de você. Só alinhando com o discurso da Fernandinho em relação ao QR Code, por que é importante para nós? Está alinhado com um objetivo estratégico da ANEL, que é a sustentabilidade. Então, é ANEL sem papel. Então, pequenas ações que a gente tem feito para, de fato, parar de gastar papel, de derrubar árvores, enfim. Se a gente tem a tecnologia em nossas mãos, vamos usá-las, a gente, claro, faz uma transição, em pequenos atos, em pequenas atitudes, a gente consegue transformar o mundo e fazer o nosso mundo melhor. Então, agora, vou passar a palavra para o Max, ele vai, junto com vocês, aí podem fazer perguntas, a gente pode fazer uma dinâmica bem mais interativa aqui, ele vai mostrar os relatórios, onde estão os relatórios, e vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, e ele, com os números, vai tentar mostrar, responder essas perguntas de vocês. Então, Max, a palavra é sua. Bom dia, gente. Bom, eu vou tentar entrar aqui na internet, mostrar o caminho e fazer o que vocês vão poder fazer de qualquer computador. Inicialmente, vamos colocar para vocês, ontem, a ANEL divulgou uma iniciativa dos dados abertos da ANEL e a consulta pública sobre os dados abertos da ANEL. Basicamente, estamos perguntando quais os dados vocês... a que dados vocês querem ter acesso, quais dados são importantes, quais informações são importantes, etc. Entretanto, eu acho que todos vocês vão ter alguma dificuldade para entender esses dados. nós, aqui da ANEL, nós temos essa mesma dificuldade. E o que a gente tem feito na SMA é um exercício do que a gente chama de linguagem clara. Se alguma coisa que eu apresentar aqui hoje não estiver dando para entender, a culpa não é de vocês. A culpa é nossa, nós temos que sentar e refazer. Nós queremos fazer algo que seja completamente inteligível, fácil de usar, de fácil compreensão, mesmo que demore um pouco para entender os primeiros conceitos e tudo. Mas não pode ser difícil. Para ser difícil, a gente não usa. E nós estamos tentando internalizar esse discurso, essa prática da linguagem clara, porque nós temos uma professora que vai vir a ANEL dar um curso sobre isso, e ela fala o seguinte, a última pesquisa sobre sites governamentais, ela comprovou que você precisa de 16,2 anos de escolaridade para conseguir navegar. Quem aqui tem 16 anos de escolaridade? Pouca gente. É muito difícil. Então, adianta ter dados abertos sem que os dados sejam de fácil acesso e de fácil compreensão? Adianta colocar todos os números na internet se a gente não sabe o que eles significam? Então, eu vou começar a navegar, mas a qualquer momento, por favor, me interrompam e podem perguntar à vontade. Deixa eu só tentar configurar aqui uma coisa inútil. Eu vou mudar aqui, viu? Está ok ali? Pronto. Mais fácil para mim. Bom, em primeiro lugar, o site que a gente usou. Nós vamos passar... Como é que a Fernanda pode passar isso depois para vocês? Desculpa. Esse é o site da ANEL, vocês conhecem. E aí, é esse endereço aqui. Tomara que seja, porque tem tempo que eu não mexo com isso, eu mexo direto só. Dentro da ANEL, nós temos vários indicadores e nós recebemos, em vários momentos, consultas de consumidores, consultas dos conselhos de consumidores, pedindo dados e perguntando o que a ANEL está fazendo com esses dados, o que a gente faz a respeito das reclamações de consumidores, o que nós fazemos quando nós identificamos indicadores que estão abaixo do desejado, etc. Bom, eu vou mostrar um pouco do que a gente faz e de como nós acompanhamos isso. Agora, vocês todos, eu percebi aqui nas apresentações, olha como é difícil, olha como tem problema, a gente representa consumidores que têm bastante problema, etc. Nós recebemos tudo isso aqui. E apesar da maior parte do que a gente vê serem esses números, acho que quem viu aquele filme da Matrix, que fica aqueles números assim, a gente tenta ver por eles, mas nada tira a experiência de quem vive o dia a dia em uma distribuidora e vê os seus problemas. Então, nós precisamos muito dessa ponte com vocês, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, para que a gente consiga dimensionar e qualificar o que está acontecendo, para que a gente veja e saiba quais são as práticas que estão ocorrendo, que não correspondem ao desejado, ao bem comum. Bom, aqui, como vocês veem, tem muitos relatórios, a gente constrói esses relatórios à medida que a gente tem necessidade. E esses relatórios aqui, a maior parte deles, até hoje, eles são produzidos, a NEO tinha um programa que é um programa muito antigo e muito duro de usar, é muito complicado para usar e para fazer. Aí aqui, bem embaixo, nós colocamos aqui, relatórios experimentais em Power BI. Esse Power BI, apesar do nome esquisito, é um programa da mesma empresa do Windows, da Microsoft. E, teoricamente, é para ser mais fácil de usar. Eles são experimentais porque nós precisamos muito do feedback de quem vai usar esses relatórios, para dizer, olha, está bom, está ruim, precisa de mais informação, menos informação. Para falar a verdade, apesar de eu ser apaixonado com números, tanto eu quanto o Mangueira e tal, que mexem muito com isso, a gente tem a tendência a colocar tudo em uma página só, para ficar mais fácil para a gente, porque a gente já sabe usar. Mas, para quem não sabe usar, às vezes fica muito poluído, fica muito papagaiado e tal, então a gente precisa desse feedback. E nós podemos, a qualquer momento, desenvolver relatórios específicos para vocês, para o que vocês quiserem. Então, vamos aqui, só para mostrar um inicial aqui. Então, essa é... Deixa eu voltar aqui. Essa é a cara desse programa, ele vem aqui, olha, ele tem isso aqui embaixo, com o nome do programa. Cada número desse é uma página, é como se fosse uma página da internet. E aqui é para você compartilhar, você pode mandar por e-mail, se achar interessante e tal. Bom, cadê? Esse não fui eu, não, está vendo? Deixa eu ver. Oi? Voltou? Ok. E esse aqui para colocar... Deixa eu tentar mudar isso aqui, porque eu acho que estou olhando para cá e falando. Ah, eu posso olhar para cá também, olha, é bom. Ok. Então, vamos aqui. Esse aqui para aumentar e colocar em tela inteira. Esse é um gráfico que a gente gosta bastante de usar, aqui é a principal reclamação de cada distribuidora nos últimos 12 meses. Então, a gente tem por cor aqui, e aqui, desse lado, a gente mostra qual o nome dessa reclamação, que teve a principal reclamação nos últimos 12 meses. Tem uns pedaços faltando do Brasil aqui, mas isso aqui, ele refere-se às reclamações que chegam na ANEL. Nem todas as permissionárias e as cooperativas, elas tratam das reclamações na ANEL, elas são muito pequenas, elas não usam o nosso sistema. Então, isso aqui, ele apresenta as concessionárias e as distribuidoras, todas as distribuidoras que usam o nosso sistema de gestão de ouvidoria. Então, as reclamações são registradas, a gente coleta essas reclamações, e aqui, nos últimos 12 meses, para vocês verem, vocês têm aqui, essa aqui, por exemplo, que é variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura. É a principal reclamação dos consumidores de toda essa região aqui. Normalmente, vocês vão ter algumas reclamações que são sazonais, reclamação de falta de energia. Essas aqui, que são problemas de extensão de rede. Você vê ali, se você coloca o mouse em cima aqui, ele traz para a extensão de rede, quais são os números de cada distribuidora. Você vê que só de extensão de rede, na CEMIG, foram 1.860 reclamações nos últimos 12 meses. Eu não sei se vocês têm a dimensão do setor elétrico, por exemplo, o número de reclamações. Hoje, o... Oi? Sim. Sim. Perfeito. Nós fazemos isso em alguns gráficos, em alguns sistemas. O que acontece? Isso é interessante que você colocou e que a gente prefere fazer de outra forma aqui. Como é que se dá o processo de reclamação? De que depende para você fazer uma reclamação? Tanto na distribuidora quanto na ANEL. E era esse número que eu estava falando. Por exemplo, no setor elétrico, hoje, só em termos de telefonema, nós temos mais ou menos 300 milhões de ligação, num ano, para todo o setor elétrico. Isso não é para reclamação só. Isso é para solicitação de serviços, para pedido de informação e para reclamação também. Claro, vocês sabem o tanto que a gente precisa reclamar, infelizmente. Mas, atendimento emergencial, falta de energia e etc. Desses 300 milhões de ligação, a gente estima que isso, só o telefone. Hoje em dia, você tem outros canais. Isso deve ser aproximadamente 40% do total de contatos. Imagina, então, que a gente tenha quase um bilhão de contatos de vários consumidores. Nós nem somos tantos assim no Brasil. Quer dizer, cada um de nós teria que ligar cinco vezes ou entrar em contato cinco vezes. Tem gente que entra muitas vezes em contato e, ao longo de um ano, você precisa entrar em contato muitas vezes. Bom, para entrar em contato com a distribuidora, nós já temos um processo onde, um outro relatório que eu vou mostrar, que é o do IASC, o Indicador de Satisfação do Consumidor. Você precisa ter um conjunto de fatores, além de paciência, habilidade de conversar, raiva da empresa, talvez, para você chegar e ficar lá 20 minutos, 30 minutos, para ligar, para falar que uma determinada coisa está errada. Você tem que ter um custo-benefício compensatório. Nem que seja o que é uma coisa interessante, que um dos fatores da reclamação é o de catarse. Você quer ligar só para xingar, você quer desabafar, mas você vai lá e liga. Entretanto, varia muito esse acesso e essa confiança depositada na solução de problemas, de região para região. Então, o número de reclamações que chega nem sempre corresponde exatamente ao tamanho do problema. E aí, quando nós trazemos para cá, você vê, aqui na ANEL, desses 300 milhões de telefonemas, nós recebemos um milhão de telefonemas por ano. Quer dizer, é um trezentos avos, não sei se existe esse nome, de tudo que o setor elétrico representa. Então, nós preferimos tratar o que chega para a gente de forma qualitativa. E aí eu vou mostrar nos outros gráficos como é que se dá esse tratamento. Mas se a gente colocar, por exemplo, de forma percentual, seria percentual em relação a quê? Ao número de consumidores, ao acesso... Tem que ver onde é que vai ancorar isso, porque, por exemplo, se você tem 180 mil reclamações por falta de expansão de rede, isso aí deve representar um percentual em torno, talvez, da grandeza da área de abrangência da distribuidora, que é interessante, para poder, porque, senão, os números do meu estado vão ficar sempre quase que positivos, porque eu estou em um estado muito pequeno, Sim, tá. Não, isso, eu entendi. Nós fazemos isso com esses indicadores, por exemplo, em relação ao indicador que recebe esses 300 milhões de reclamação, que é um número muito alto, a gente faz isso, a gente divide pelo número de unidades consumidoras. Ele fica mais apropriado quando você vai comparar. Agora, nós não fazemos esse tipo de comparação exatamente, a gente faz aproximadamente o que está acontecendo aqui. Qual é a principal reclamação do seu estado? Você não precisa do número para chegar nessa principal reclamação do seu estado. A gente vai tratar cada um de acordo com a importância relativa no local. Max, deixa eu só fazer uma lembrança aqui para os nossos conselheiros. A gente está gravando esse evento, tá, gente? Quer dizer, esse evento nosso, a reunião, até eu tenho que reprogramar minha cabeça. Nós estamos gravando, então, é importante que as perguntas sejam feitas no microfone, tá? E aguardar aí a ordem, aquilo tudo que a gente combina em todas as reuniões, tá? Bom dia. Eu sou Gilberto Pedrosa, da Equatorial Cepisa. Eu tinha uma sugestão para você com relação a esse quadro. Colocar o que é reclamação de quê? De energia elétrica, sei lá, alguma coisa, porque se eu vou mandar ele, por exemplo, para um grupo de WhatsApp, as pessoas precisam saber a que se refere isso aí, certo? Então, ele precisa ser mais claro. Ok. Obrigado. Bom, mas é o tipo de opinião, assim, como a gente faz isso no dia inteiro, e a gente está aqui, por exemplo, é um gráfico que fica na Anel, interno do Anel, e você vai por um site da Anel, a gente acaba não colocando, mas tem razão, a gente pode colocar assim. Eu queria aqui também contribuir mais um pouquinho sobre esses números. Que, assim, quando a gente vê número de reclamações, são enormes, mas tem que ver, assim, às vezes um problema, ele gera várias reclamações. Agora, tem que ver também o problema, o porquê que está sendo reclamado. Às vezes falta energia em um determinado local, são muitas ligações e o problema é um. Então, ele tem que ser resolvido. Agora, não adianta carregar o sistema de reclamações, enquanto que o problema, ele demora a ser resolvido. Então, também tem que levar em consideração isso, não sei se deu para entender. Nós temos um canal de reclamação, então, todo mundo reclama, até se não gosta de alguma coisa, fica lá 20 minutos fazendo reclamação. Mas tem que ver o problema. Então, a gente sabe que tem muitos problemas que acontecem que têm um número mínimo de reclamação por condição de reclamar. Nem todo mundo, nós que somos da área rural, tem um telefone ou um acesso ou conhecimento para estar fazendo a reclamação, enquanto que tem determinado local que dá uma chuva de reclamação de um problema. Então, isso também tem que ser considerado. Nós consideramos, por exemplo, na área, se a gente faz um estudo mais aprofundado, as grandes metrópoles, as grandes cidades, têm uma quantidade de reclamação muito maior do que as demais áreas. Talvez pela divulgação de informação, pelo acesso, se tem desde a internet, a aplicativo que funciona. Eu, hoje, aqui em Brasília, eu mudei há pouco, eu moro em uma roça. Então, se acabar a energia, eu não posso fazer nada, porque não pega telefone e, sem internet, eu não consigo falar com ninguém. Minha internet é o Wi-Fi. Então, por exemplo, se acabou a energia lá, eu tenho que sair do condomínio para avisar que terminou a energia. Eu acho que na área rural tem alguns lugares dessa forma. Nós fazemos, aqui na ANEL, o que acontece com essa reclamação e por que nós damos tanta importância ao que chega na ANEL. Eu vou mostrar outros gráficos, depois, de como é o processo nosso aqui de reclamação. Eu acredito que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar do caminho do entendimento. Conhece? Já teve curso disso? Não? E aí vamos mostrar como é que a gente faz aqui dentro da ANEL. Mas aí, quando chega para a gente, nós analisamos essa reclamação e a gente escuta o que o consumidor tem a dizer, o que o consumidor escreveu. A gente pega o que aquele consumidor escreveu e a gente questiona a distribuidora. Em cima dessas respostas, dessas idas e vindas, desse diálogo com a distribuidora, é que nós tentamos não só resolver aquele problema específico, como generalizar para todos os consumidores. Então, nós coordenamos também as agências estaduais de energia elétrica e nós estamos desenvolvendo a metodologia que a gente chama de gravidade, abrangência e tendência. Qual que é a gravidade daquele problema específico? Qual que é a abrangência dele? Como você disse, pode ser que seja, você tenha um milhão de reclamações em São Paulo e seja um único transformador porque a densidade demográfica é muito alta. Qual que é a abrangência dele é essa? Qual que é a gravidade e a tendência desse problema? A atuação nossa vai depender muito dessas respostas, porque nós temos recurso limitado. A intenção é resolver todos os problemas que chegam, não só para aquele consumidor que reclamou, mas resolver a causa daquele problema. Por exemplo, a CEMIG, como a gente estava discutindo, a CEMIG tem um problema de extensão de rede, é um problema estrutural. Então, nós não estamos tentando resolver aquelas 1.880 reclamações de extensão de rede. Estamos tentando resolver com a CEMIG, junto à distribuidora, junto ao governo do Estado, aqui dentro da ANEL, na área de fiscalização, na área de regulação, tentar dar uma solução para o problema como um todo, o mais rápido possível, de forma a beneficiar, de uma forma sustentável para a empresa, de modo a beneficiar o maior número possível de consumidores. Mas isso, então, basta uma reclamação chegar aqui contando. Esse negócio está sacaneando comigo. Aproveitar esse momento. Erildo Pontes, aí no Ceará, eu acho superinteressante o que está sendo mostrado no site, e muito satisfeito, inclusive, com a quantidade de pessoas do setor rural aqui presente, que eu imagino que o número de reclamações se concentre muito lá no setor rural, por estar na ponta dos alimentadores, essas coisas mais. E, às vezes, quando você falou, às vezes o cliente liga para desabafar, eu já vejo de outra forma. Às vezes ele liga por já ter tentado tanto, ele desabafa depois de cinco, seis ligações, de não ter resposta da distribuidora. A minha pergunta é para a ANEL, é assim, em que momento se dispara algum gatilho com relação àquela distribuidora A, B ou C, em relação ao número de reclamações para aquele item, para aquele problema, está se repetindo demais. Eu tenho casos muito sérios lá, que a gente acompanha lá no Ceará, de reclamações de pessoas que precisam da interferência, e eu digo sempre para o presidente da companhia e para a diretoria, por que eu tenho que agir como presidente do conselho para resolver um problema que a companhia devia ser rotina a solução? Eu não queria ter que interferir e usar de ser presidente para poder a companhia tratar diferente alguém que faz uma ligação, duas, três, às vezes dez ligações, para que haja um atendimento, principalmente no final de semana. Então, em que momento a agência dispara algum gatilho em relação àquela A, B ou C distribuidora que está repetindo aquele problema? Existem dois tipos. A informação é extremamente importante, mas qual a solução para ela? Perfeito. Deixa eu voltar aqui, usando isso aqui. Nós temos aqui na ANEL, dentro da nossa área, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui para cima, isso aqui é um relatório quantitativo, porque o que chega para a gente, depois eu vou chegar no relatório onde eu explico todo o processo, se der tempo, se a Fernanda me deixar, o Mangueira, mas aqui o que a gente faz? Nós temos duas formas de entender o que está acontecendo, entendendo entender o problema, imediatas aqui. Uma é esse relatório quantitativo, algo que chama a atenção em termos quantitativos. Deixa eu ver. Isso é diariamente, vamos ver se tem alguma, o seu é? A ANEL Ceará. Está aqui. A ANEL Ceará, hoje, nessa semana, ela teve dois, deixa eu ver se foram dois ou três aqui, cobrança e tal. Olha aqui, deixa eu tentar diminuir um pouco. O que acontece aqui? Quando nós temos curvas que chegam e fazem esse tipo de pico, isso é quantitativo. Diariamente, nós temos um sistema que verifica essa divergência em relação ao normal. Já é um problema, porque o normal pode ser ruim, não é? Oi? Isso é do Ceará, nesse mês chegou, isso aqui foi na terça-feira, mas toda semana a gente recomeça esse gráfico para não ficar muito poluído, porque tem muito problema mesmo. Então, assim que tem um pico fora do normal, a gente envia para o ouvidor da ANEL Ceará, para o ouvidor da Arce e para a nossa equipe interna, um alerta de que isso está acontecendo. Entretanto, aí tem dois problemas. Podem ter casos graves que não saiam, que os números não chamem a atenção. Então, nós temos uma equipe de analistas, são quase 30 analistas, que tratam reclamação diariamente, e que eles podem, a partir de uma única reclamação, desencadear um processo que pode levar a uma fiscalização. Mas, com certeza, leva pelo menos a uma conversa com a distribuidora. A distribuidora, quando recebe isso, ela deve nos retornar explicando o que está ocorrendo. A agência estadual deve ter reuniões quinzenais com a distribuidora para que esse assunto seja tratado. No caso desses números, claro, quando o analista nosso, ele vê um problema, que é um problema que é grave, ele faz o questionamento e tenta não só resolver aquele problema daquele consumidor, daquela reclamação, mas também generalizar e tentar descobrir o que está acontecendo. Se é um problema na zona rural, e na minha comunidade, na minha área rural e tal, isso acontece direto, está acontecendo com mais pessoas, nós tentamos interferir nisso. Os processos são um pouco lentos para a gente aqui. Nós estamos justamente tentando avançar nesse tipo de comunicação com a distribuidora, na comunicação com vocês. Por exemplo, isso é o que nós temos aqui. Aqui, a gente em Brasília, tratando coisas escritas por um consumidor de Ceará. Nós temos agência estadual no Ceará, então eles estão vivendo isso lá. Nós tentamos que eles tragam mais informações que a gente possa usar, que a gente possa tratar, que a gente possa tentar resolver. Assim como acontece com vocês. A gente quer cada vez mais subsídios, cada vez mais interação. Quem sabe mais do que está acontecendo com os consumidores do que o próprio consumidor? A gente precisa trazer esses subsídios, essas informações e transformar, talvez ter um canal direto com vocês, talvez ter alguma caixa de e-mail, por exemplo, onde vocês possam dizer isso, e tentar para a gente. É um problema para a gente? É priorizar isso. É saber se o problema é grave e ataca uma, duas pessoas, ou é um problema que não é tão grave e ataca um milhão de pessoas? Qual você vai fiscalizar e resolver primeiro? Olha, para dar luz à discussão, eu tenho um aplicativo aqui, que é a Anel. Um aplicativo, um appzinho, que é muito interessante. Ele já tem cadastrado o telefone 0800 da minha distribuidora, e o que eu acho é o seguinte, que quando eu ligo para a distribuidora, se não resolvo, aí eu aciono um dessas caixinhas aqui, que é para poder fazer a denúncia direto para a Anel. E, geralmente, a gente não faz direto para a Anel, a gente faz primeiro o 0800. E lá, sempre a CA, hoje a gente está esperando, a expectativa que melhore, porque a Equatorial comprou, a participação comprou a CA, e eu não posso falar nada para frente, mas eu vou falar a minha experiência até hoje. Então, o que aconteceu essa semana, e a semana passada, esse mês, é o seguinte, que quando eu ligo, como eu sou rural, eu estou no final da linha, estou no final da linha. Quando a gente está no meio lá, e acontece algum evento, a gente sabe que vai resolver, mas lá no final da linha, um elo fusível, quando dispara lá perto do alimentador, dispara outros elos fusíveis, que, às vezes, na minha entrada, e eles resolvem as coisas lá no meio, onde tem muito consumidor, e não resolve o meu. Aí eu fico ligando, aí quando eu ligo, aí a moça diz assim, olha, senhor, a sua região já tem reclamação, e a gente vai resolver dentro de tantas horas. Aí resolvem, de tantas horas, para lá, mas me deixa para cá sem nada. E toda vez que eu ligo, ele diz, já foi resolvido o seu problema. Isso aí é uma coisa que a gente tem que atentar para isso, e eu tenho até o telefone de todos os eletricistas, porque eu fico ligando para o eletricista, ou ainda estou sem luz. É uma coisa, e eu sou um consumidor grande, eu tenho muita irrigação, muito tudo, então, para tudo na fazenda, é uma coisa séria. Então, eu acho que essa prática da operadora dizer assim, está resolvendo o problema em bloco, não é suficiente, porque a gente também tem os DIC, FIC e DEMIC, que são os indicadores de continuidade individuais, que, se ela não resiste à minha reclamação, que eu fiquei fora, eu estou anotando o protocolo, eu já tenho umas planilhas lá, até o meu funcionário, quando eu ligo, anota na planilha o protocolo, para poder depois eu cobrar. Isso, olha, eu fiquei 20 horas, 23 horas, que a gente, na cidade, quando diz assim, fiquei três horas sem energia, é um apagão. Lá na fazenda, a gente fica três dias. Três dias, é uma coisa normal, às vezes fica três dias, porque o cara diz, ah, não sei o quê, porque já bati, fui lá e não tinha nada, é assim, entendeu? Então, a gente precisa até dar uma prerrogativa para o Conselho ou alguma outra coisa, que a gente ligue ou faça uma reclamação direta para vocês, para vocês investigarem, porque, olha, eu fiquei quatro anos com os indicadores de continuidade lá, os meus, tudo zero. É como se não houvesse nenhum evento. E eu tinha uma planilha cheia de evento. aí eu fui na diretoria lá da SEAL, eu já era do Conselho, mas não usei nem a prerrogativa do Conselho para nada. Eu fui eu como consumidor e mostrei. Aí que eles entenderam, ah, porque a gente não tinha colocado as suas unidades dentro do, da grade do negócio, o quê, não sei o quê, começaram a me pagar o Prodiste, pagar multa de um tempo para cá. E depois também melhorou muito a minha, entendeu, a minha energia. Olha, esse é um exemplo, o exemplo da área rural ou de outras unidades que ficam muito tempo e que, às vezes, para a gente, pode parecer que esteja tudo ok. Nós fazemos aqui na ANEL, por exemplo, aquela regulação onde a gente diz qual é o DEC, qual é o FEC, a partir daí, se ultrapassar o DEC da sua região, do seu conjunto, você vai receber compensação e etc. com o tempo e com os subsídios dos consumidores e com o que a gente vê de reclamações, a gente chega, eu estou tentando abrir aqui, mas, deixa eu ver se eu consigo, até para mostrar, para ser interessante aqui os gráficos, que eu gosto muito. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo aqui. Max, enquanto você encontra, eu posso fazer uma proposta aqui que eu recebi? Esse é o meu papel nas reuniões, então, vocês já estão acostumados. Alguns conselheiros me fizeram uma proposta que eu acho que é uma proposta boa para a gente, até para não ter dispersão e tudo. Eles estão sugerindo que o Max faça a apresentação que ele previu e aí a gente abre para discutir. Eu acho que fica mais proveitoso isso. De todo modo, o Max já falou isso e eu vou reforçar. A gente vai passar a localização desses relatórios para vocês. Esse feedback que vocês dão para a gente é extremamente importante. A gente quer fazer uma visualização específica para os conselhos de consumidores, que seja autoexplicativa, que seja de fácil entendimento, que vocês possam utilizar como insumo nas reuniões de vocês, no que vocês fizerem na sua área de concessão. Então, assim, esse retorno de vocês é bastante importante. Então, aqui, vocês vão ter algum tempo para dar esse retorno, mas vocês podem dar esse retorno também quando vocês voltarem para as suas casas, analisarem tudo o que a gente tem disponível e aí a gente melhora isso que a gente tem com o retorno que vocês puderem dar para a gente. Pode ser assim? Pode? Bom dia, com licença. Bem, eu sou Luiz Carlos, sou presidente do Conselho de Consumidores da Energia do Paraíba e eu posso até, me permitam a petulância dizer, já trabalhei no centro de operação de uma empresa e conheço muito bem esse problema. Mas, o meu questionamento no momento, eu tenho consciência de que a ANEL hoje é bastante demandada por uma série de fatores ligados ao sistema e aos estados, às áreas de concessão. Agora, o que me admira é que a ANEL reguladora, as estaduais, não participam do Conselho, são omissas e nós desconhecemos o seu papel e o seu relacionamento com as empresas. Por exemplo, eu já tenho cerca de oito anos como presidente do Conselho, nunca alguém da ANEL local ou estadual participou de uma reunião. Sempre é um pessoal bastante demandado, está certo? E a relação com a empresa, nós desconhecemos. O que o pessoal está colocando, principalmente da área rural, é um fato constatado. É preciso que esses indicadores sejam melhor avaliados. Eu também gosto de números. Número, por si só, não diz nada. ele é preciso de interpretação e comparações. Essa é a minha visão. Ok. Só para terminar essa parte. Não, vamos terminar. Então, eu vou fazer a apresentação inteira e aí depois a gente conversa. Só como, já estou com os gráficos aqui na tela, só para poder dizer o seguinte, esse aqui é um tipo de visão que a gente só tem depois que a gente analisa, apesar dos números não dizerem nada, mas depois de muita reclamação, por exemplo, da área rural, eu trago aqui uma empresa onde esse azul aqui é a faixa do DIC, e isso ao invés da gente pegar o indicador regulado da ANEL, nós fomos nas unidades consumidoras de verdade, tiramos, deixamos de olhar a média, deixamos de olhar cada conjunto e colocamos todo mundo. Aí fica mais interessante para vocês talvez entenderem e pressionarem a empresa, o que acontece aqui, esse azul é o tempo em 2018, essa linha aqui é o que a empresa tem de DIC regulado, e esse laranja é o novo, aliás, desculpa, o azul é 2017, o laranja é 2018. Vocês veem o que acontece, a empresa faz um investimento e ele pega essa faixa aqui que é de 6 a 12 horas no ano e ele melhora bastante, a empresa melhora bastante para essa faixa de consumidores e aumentou bastante o número de consumidores da empresa que teve entre 0 e 1 hora no ano sem energia. Entretanto, para vocês que tem problema para vocês da área rural, o que interessa é essa partezinha aqui. gente com mais de 24 horas, mais de 30 horas, mais de 100 horas sem energia. O que aconteceu depois de todo o investimento e de um ano para outro? Nada. Ficou do mesmo jeito. Então, a gente precisa dessa percepção dos consumidores, desse feedback, dessas reclamações, para perceber que a maneira como a gente tem regulado, que é pela média, às vezes, a média é muito ingrata com quem fica na ponta e a gente tem que criar novos mecanismos de usar esses indicadores para cuidar de todo mundo, para cuidar da ponta. Fazer isso e melhorar a vida de quem tem 6 horas no ano sem energia elétrica vale a pena sem mexer em quem tem 100 a 200 horas? Claro que o investimento para cá é muito maior para a empresa, mas como a gente mede por média, então, o que elas estão fazendo? A gente passa para cá, passa para essa parte daqui e aí a gente tem que começar a colocar a percepção dos consumidores que vocês representam, que vocês podem trazer para a gente também, para que a gente não fique só olhando os números, só vendo as médias, só vendo os grandes números aqui. Bom, vamos voltar para lá, vou tentar então ir para o principal relatório de uma vez. Esse relatório, ele é todo passível de modificação, vocês podem fazer, podem pedir à vontade de... Ah, tá, desculpa. Esse relatório aqui chama Relatórios Experimentais do Power BI, Relações com Consumidores Anel. Eu acho que ia até colocar conselhos de consumidores e tal, mas, como foi feito um pouco em cima da hora, nós vamos poder modificar da maneira como vocês queiram. Eu dividi isso aqui por tópicos e fluxos do que a gente faz na Anel quando as reclamações chegam. são as reclamações dos consumidores na Anel, essas. A pessoa, teoricamente, já deveria, quando chega na Anel, já deveria ter reclamado na distribuidora e aí vem para a gente. Nem sempre é isso que acontece e aí eu vou mostrando aqui. Esse aqui em cima são os filtros onde a gente pode escolher ver o Brasil inteiro que a gente está vendo agora ou escolher uma distribuidora especificamente. Vocês podem clicar aqui e escolher a distribuidora. categoria aqui, o que acontece? Quando a pessoa liga para a Anel, ela já deve ter em mãos um protocolo da distribuidora. Muitas vezes ela não tem. Muitas vezes liga para cá porque não conseguiu falar com a distribuidora. E o que acontece? Atualmente, a Anel, se você ligar para cá falando estou sem energia, a gente é uma ouvidoria aqui. Então, nós registramos e no dia seguinte a gente encaminha pedindo providências para que aquilo não aconteça mais, etc. Mas o que acontece com a pessoa se ela liga só para cá? A empresa pode muito bem nem ficar sabendo da falta de energia. Então, a gente indica que ela deve ligar na empresa. O atendimento emergencial é quem faz a empresa. Nós tratamos da qualidade contínua do serviço. Estamos, inclusive, para o bem comum, para o bem dos consumidores, tentando fazer uma integração do nosso sistema com o sistema das distribuidoras. Porque já que chegou aqui e não conseguiu falar na distribuidora, não adianta nada eu dizer, olha, se você não conseguiu falar lá, ligue lá de novo. Pô, eu já não consegui falar, vou ter que tentar de novo. Então, a gente quer fazer uma integração, mas essa integração custa tempo, dinheiro, tecnologia, boa vontade das distribuidoras, mas queremos chegar lá. Mas, por enquanto, então, enquanto a gente não faz essa integração, grande parte do que chega na gente, chega aqui na ANEL, ela é classificada como informação. Uma informação é quando ela para no atendente da ANEL e o atendente da ANEL diz, olha, sem um protocolo, você primeiro tem que ligar na distribuidora. Serviço tem que ser pedido direto na distribuidora. Situações emergenciais tem que ser direto na distribuidora. A primeira reclamação tem que ser na distribuidora. Então, nessas situações, nós classificamos como informação. e é a maior parte das pessoas que chega aqui. Infelizmente, vocês vão ver que ao longo do tempo isso tem aumentado, aqui, olha, 2015 foi o ano que a gente teve aquele tarifaço, ele foi, dos últimos anos, foi o ano com maior número de contatos na ANEL. Depois, melhorou em 2016 e vem piorando gradativamente. mas o número de pessoas que chega para a gente e não conseguiu falar ou não falou primeiro na distribuidora tem aumentado muito. E isso indica uma falha, na minha opinião, no que a gente tem visto, é uma falha dos sistemas da distribuidora. A gente não consegue falar, dá ocupado, demora muito tempo, é difícil, não resolve, etc. E quando a pessoa já ligou, quando a gente liga várias vezes para a distribuidora e acontece um problema de novo, a primeira coisa que a gente faz é pular a distribuidora e já ligar direto na ANEL. Não adianta, porque sem a distribuidora tentar resolver o problema, nós vamos ter que devolver para ela a reclamação para que ela cuide disso. Aqui, então, você tem a categoria, se você quiser ver só o que a gente tratou efetivamente, é só marcar aqui, por exemplo, as reclamações e aí o gráfico muda de acordo com isso. Se quiser tratar de tudo, seleciona todas, tudo o que chegou para a ANEL e aqui nós temos os anos a partir de 2015. Eu acho que basta, cinco anos também, é mais do que isso, não precisa. 2019, como ele está muito diferente aqui, a gente pode só trazer para cá, por exemplo, vamos deixar até 2018, trabalhar só com anos completos, a comparabilidade fica melhor. E aqui, nós colocamos em números absolutos o nome das distribuidoras. Então, essa é a composição. Se esse retângulo aqui são todas as distribuidoras, aqui, quem dá mais trabalho para a gente é a Eletropaulo. em termos de informações e reclamações, contatos em geral. Claro, a Eletropaulo é uma das maiores do país, entretanto, em número de consumidores é menor do que a CEMIG, a CEMIG não está aqui. Pode ser que a CEMIG esteja melhor do que a Eletropaulo, pode ser que a central de atendimento da CEMIG seja melhor, por exemplo. Tem várias hipóteses para a gente cruzar. Agora, só para reclamação, opa, se a gente usar só reclamação, olha aqui, já deixou de ser a Eletropaulo. Para reclamar de verdade, que já passou por lá ou que insistiu o suficiente, a Light dá mais trabalho para a gente do que a Eletropaulo. Reclamação é tudo que a gente trata aqui na ANEL. E aqui são as demandas dos consumidores que chegaram na ANEL. O seu era Ceará, vamos lá, pegar Ceará aqui, para ver como é que está. Então, vem aqui, Eletro-ANEL distribuição Ceará. Marcou, fica todo o retângulo e aqui vem mostrando as reclamações, 5% das pessoas que ligaram para cá conseguiram registrar a reclamação. Isso não é porque o pessoal do Ceará quer saber muita informação, não. Isso é porque o call center, o teleatendimento da ANEL Ceará é um dos piores do país para conseguir ligar um dos mais demorados, é uma coisa muito difícil falar lá. Então, a pessoa vem aqui e, infelizmente, a gente tem que retorná-las para a ANEL distribuição Ceará, porque sem o protocolo, sem o registro lá, nós não vamos conseguir fazer muita coisa aqui. Então, olha aqui, vem esses números da ANEL Ceará, tem diminuído os contatos totais, mas a reclamação continua sendo um problema. E aqui, em todos esses gráficos, vocês têm, quando clicam no gráfico, vem essa bolinha, isso é um quadrado, você pode colocar, quem tem problema de visão, aí ele fica grande aqui e você pode olhar melhor o tamanho aqui. Todos eles têm esse tipo de modo onde você pode ampliar o gráfico para ver melhor. Além de ampliar para ver melhor e aí para mostrar como é que funciona, de um lado, deixa eu voltar lá, de um lado vocês vão ter esse modo aqui, que transforma, ocupa a tela inteira, e do lado de cá você tem esse garfinho aqui virado, que ele permite descer nos níveis, por exemplo, ali está só por ano. Então, se você quer ver por mês, você pode clicar aqui e passar a ver por mês. Para voltar, usa esse outro aqui. Então, você pode ver por ano, pode ver por mês, fica um pouco mais confuso, mas a informação está aqui. Para ver a informação em si, se não quiser olhar o gráfico em si, a gente pode clicar com o botão direito, opa, cadê? Espera aí. era para estar funcionando, eu vou habilitar, mas normalmente você pode ver os dados, ver em formato de tabela aqui. Bom, então, aqui são as demandas dos consumidores, deixa eu voltar lá para ver todo mundo. É possível, eu vou mostrar mais embaixo como é que a gente faz. Então, aqui a gente está vendo só os números gerais, de quem chegou da ANEL, como chegou e o que foi registrado como categoria aqui. Tem um saiba mais aqui, nesse saiba mais a gente pode passar para os números, para as tabelas e verificar percentual, verificar tabela, copiar e tal, muito número, mas isso só se quiser. E aqui a casinha para voltar para lá. Depois que as demandas chegam, nós vemos aqui como as demandas chegam na ANEL. Esse aqui, por exemplo, o aplicativo, o Fale Conosco, o 167, que é o número da ANEL, e o 0800, que é o número das agências estaduais. Então, de acordo com como é que chega aqui, também do mesmo jeito, a gente pode passar para lá, aumentar, ver por mês, fica mais confuso aqui, mas não precisa aumentar para poder passar por mês, não, a gente pode transformar por mês aqui. E esses dados vão estar disponíveis também aqui nesse Saiba Mais, passa para as tabelas e vem os números, os percentuais e tal. Esse tipo de número, esse tipo de tabela e tudo, eu acho mais complicado para a gente conseguir visualizar, mas às vezes é necessário para você saber o número exato, eu prefiro ver por gráfico como é que fica. Bom, então, as demandas dos consumidores chegam na ANEL, chegam de acordo com esses canais, telefone, aplicativo, internet, está tudo por aqui, e aqui vem os principais assuntos. Esse gráfico aqui, principalmente, eu vou fazer em homenagem ao Bragato, o Bragato já falou que o gráfico é muito bonito, mas não dá para entender direito. E realmente, a gente tem que, para mim, eu gosto dele. Nós separamos esses gráficos aqui, nós separamos as reclamações dos consumidores em categorias para ficar mais fácil visualizar. Às vezes, uma mesma categoria, um serviço técnico, por exemplo, tem extensão de rede e tem algum outro serviço que é muito pequeno. Se a gente deixa separado, às vezes, fica parecendo, fica meio solto demais. Então, a gente tenta ver por áreas de interesse, a qualidade do fornecimento, serviços comerciais, faturamento e tal. Vou aumentar esse gráfico aqui para mostrar para vocês. Isso aqui parece aqueles quadros de Mondrian, bom para ficar em casa, mas como é que é, o que é isso aqui? Cada faixa dessa, a gente chama isso de um gráfico de fluxo, cada faixa dessa representa uma subcategoria, um tipo de reclamação, que são essas aqui. Atendimento, cobrança, faturamento, qualidade do fornecimento, serviços comerciais e serviços técnicos. A largura dela aqui indica a quantidade. Para que a gente tem esse gráfico desse jeito? Porque, normalmente, quando uma distribuidora apresenta problemas, e se vocês olharem os gráficos vendo cada distribuidora, vocês vão ver que esses gráficos, eles mudam, como mudou aqui. Então, aqui em 2015, qualidade do fornecimento era o principal problema no Brasil, reclamado na ANEL. depois vinha faturamento, depois serviços comerciais, serviços técnicos e as cobranças, etc. Em 2016, teve uma inversão, indica um problema de forma generalizada no Brasil. 2015 para 2016, aqui, se você coloca o mouse, está vendo? qualidade do fornecimento, foram 481 mil ligações. Nessa faixa mais clara, a gente consegue ver o que aconteceu aqui, está vendo? De 2015 para 2016, serviços comerciais, olha lá, classificação, alterar, ele subiu, uma classificação, ele aumentou, deixa eu ver aqui, serviços comerciais, ele teve um aumento, uma diminuição de 21%, apesar disso, aumentou, está vendo? diminuiu a quantidade total aqui. Então, ele passa, ele aumenta uma posição, ele diminui 21%, aqui, de 2016 para 2017, ele cresce 16%, ele era 157 mil, passou para 184 mil, e agora, em 2017 para 2018, novamente, ele tem mais um crescimento de 21%. Então, a gente pode dizer que era o terceiro aqui, em 2015, tem crescido o tamanho do problema representado por serviços comerciais. Da mesma forma que a gente pega aqui cobranças, as empresas estão cada vez tendo um maior número de cobranças, de 17 para 18, que é o último ano, nós tivemos 22%, o número de reclamações devido a práticas comerciais, às vezes abusivas, às vezes muito intrusivas, ela aumenta bastante. E por distribuidora, vocês vão ver que esse gráfico, ele representa bastante bem o que a gente vê no dia a dia da distribuidora. De novo, quando você pega, vem nesse saiba mais aqui, nós temos a distribuidora, e aqui, categoria e tal, e você pode, a qualquer momento, escolher uma categoria, por exemplo, serviços comerciais aqui. ele mostra as tabelas com serviços comerciais, se você quiser ver as cidades onde isso tem mais problema, ele mostra aqui, os estados, quais os números dos estados, e aqui embaixo, o que são esses serviços. Segunda via de fatura, aferição, desligamento a pedido, ligação, e aqui a gente tem, pode ordenar isso, prazo de execução de serviço, o mais demandado na ANEL, você vê, 655 mil ligações, reclamando sobre prazo de serviço. E o que acontece? Chega aqui, no telefone, e a gente tem que pegar o protocolo, e não consegue, a pessoa não tem o protocolo, ou ela não fez a reclamação lá. Então, ele fica como informação de prazo de serviço. Mas dá pra ver que é um problema bastante grande. E aqui, então, chegam as demandas, como chegam, quais assuntos, e o que a gente faz com essas demandas. Aí tem sido um problema cada vez maior pra gente, que o que acontece aqui. Esse aqui é quando a gente trata. Então, 45% só do que chega aqui na ANEL vai ser tratado na ANEL. Por quê? Porque a pessoa ainda não foi, o consumidor ainda não foi na distribuidora, ou, quando ele reclamou na distribuidora, pode ter sido do mesmo serviço, mas ele está retornando, é uma reclamação recorrente, mas a cada reclamação ele tem que voltar lá, ele não tem o protocolo e a gente passa para a distribuidora tratar. Nós vemos isso como um problema, olha só, isso aqui, essa linha reta aqui, é como as distribuidoras estão cada vez mais tratando, porque os consumidores que vieram aqui na ANEL não tinham protocolo de lá. Isso é um problema dos consumidores? Na maior parte das vezes, não. O que a gente tem visto muito é que é uma dificuldade muito grande registrar reclamação nas distribuidoras, não sei se eu que citou, por exemplo, tem o aplicativo ANEL Consumidor, quase todas as distribuidoras, se não todas, tem o próprio aplicativo, entretanto, pelo aplicativo você não registra reclamação, acho que praticamente nenhuma delas, você tem que ligar, você tem que ir para o telefone, e é muito complicado ser no telefone, é mais fácil você ter o aplicativo da ANEL, você vem e registra direto na ANEL. Como você não reclamou, é um problema, claro que é um problema, você está fazendo a reclamação, mas a gente não tem as informações e não tem o número, tem que voltar para lá, tem que voltar para ser tratado pela distribuidora. Então, esse é o caminho do entendimento que chamamos aqui, e aqui vem, por exemplo, esse aqui está finalizado no primeiro nível como informação, e só essa partezinha aqui, amarela, é o que a gente efetivamente trata aqui na ANEL, e nós estamos querendo mudar um pouco essa maneira de tratar, porque uma vez que você chega aqui, você tem que ter dois conceitos, primeiro, é o canal que o consumidor escolher, o consumidor prefere ir na ANEL, vamos respeitar essa decisão e a partir daí tentar fazer com que a empresa resolva. Só que, para conseguir incluir isso aqui tudo, pegando, mesmo sem protocolo, tentando identificar o consumidor, nós precisamos fazer uma ligação direta com o banco de dados deles, porque não adianta falar só o nome e mandar para a distribuidora, por exemplo, sem que ela saiba de quem se trata, ou sem que a gente saiba qual unidade consumidora que é. Então, nós vamos tentar fazer essa integração e a gente está caminhando para ela. Oi? Tá bom. Ixi, foi só um relatório? Tá bom. Bom, e aqui, esse é o caminho que a gente quer. Se o consumidor chegar na ANEL, nós vamos receber esse consumidor, mesmo que ele não tenha ido na distribuidora, passar para a distribuidora e exigir uma solução do problema, e acompanhar isso. Sim. Absolutamente burro, concordo. Obrigado. 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 Bom, realmente, o atendimento pela distribuidora tem sido cada vez mais um problema que a gente quer atacar. Entretanto, você tem que ter os dados mínimos do consumidor para poder prosseguir. Essa parte, não sei se vocês, como conselhos, vocês participaram da AP 27, que é sobre atendimento. Nessa AP do atendimento, tem algumas provisões a respeito. Por exemplo, olha que delícia, que acho que todo mundo já enfrentou isso aqui. Você chega, liga, fala com algum atendente, fala, não é comigo. Aí ele passa e você tem que repetir tudo. Isso agora está sendo proibido por essa AP. quer dizer, onde você ligar na distribuidora é lá que você deve ser atendido. Se você tiver que ser transferido à própria distribuidora que tem que transferir, você não pode ter que ligar de novo. O que acontece hoje? Na ouvidoria das distribuidoras, você liga na ouvidoria, fala, não, você já reclamou na distribuidora? Não. Ligue na distribuidora. Você está falando na distribuidora, só que em outra área. Então, você tem que transferir internamente. E quando você transfere, você não pode pedir os dados de novo. Que eu também detesto isso, digite seu CPF. Aí você digita o CPF. Aí a pessoa atende a primeira coisa que ela pergunta, qual o seu CPF? Ela fala, para que eu digitei aquela merda? É horrível. E assim, vai pedindo dados. Aí transfere, pergunta tudo de novo. Não faz sentido, claro. Agora, essa parte do atendimento, nós temos que insistir muito com as distribuidoras, porque o que elas estão fazendo? Tem uma lógica, que é induzir o consumidor a usar canais digitais. Quando o senhor usa o seu aplicativo, quando eu uso o meu aplicativo, todos os dados meus já estão no aplicativo. Eu não perco tempo nenhum em digitar nada, nem a distribuidora perde tempo nenhum em tentar identificar isso. Então, é melhor para todo mundo que se use o aplicativo. Mas é uma escolha. É igual eu, na minha roça lá. Eu posso até tentar usar o aplicativo, mas a luz tem que estar ligada. Como a luz não está ligada, eu quero reclamar da luz, mas não tem jeito. É bem difícil. Oi? Não, pois é, não tem sinal de internet e não tem energia. Bom, como eu acabei meu tempo, acho que eu fiz algumas digressões muito longas, mas acho que vai ser a primeira de algumas reuniões técnicas. Eu vou pedir para vocês, então, a Fernanda vai passar o endereço para vocês. Por favor, tentem usar esses aqui, esses relatórios, e vocês podem, a qualquer momento, solicitar que a informação seja apresentada de uma forma diferente. Sugerir como aparece, quais os nomes, o que vocês querem, se aparece, por exemplo, primeiro, esse tanto de informação sobre como chega ou do Brasil inteiro faz sentido ou já é melhor ir direto e ter uma página para cada distribuidora, por exemplo. Vocês podem ter páginas, talvez, ligações, já com esse filtro, nós temos como fazer para colocar na página dos conselhos, caso vocês tenham. Nós temos várias formas de colocar esses dados de forma que ajude, mas o que nós queremos, eu sei que é muito dado, muito número e tudo, mas é mostrar que eles estão todos disponíveis, mas nós sabemos que não basta que eles estejam disponíveis. Se eles não forem de fácil utilização e de fácil entendimento, eles não vão ser usados e não vão ser de ajuda na nossa tarefa de criar um setor elétrico que atenda da melhor forma possível o consumidor. Nós precisamos muito desses subsídios seus. Continua não sendo. Então, a isso eu quero saber. Se chega facilmente a esses relatórios? Para falar a verdade, pelo site da Anel, eu nunca tentei, porque é muito difícil. Qual o link? Eu sempre digito isso aqui. O link é esse aí em cima? Mas vamos colocar o link. Oi? É muito clique, é melhor digitar de uma vez. Então, assim, como nós estamos dizendo, essa pesquisa, o site da Anel é um que eu acho que você precisa de mais de 20 anos de estudo para conseguir usar bem, porque as coisas têm nomes diferentes, as coisas ficam no... Ah, tá. Opa. O link é anel.gov.br barra relatórios barra SMA. Entretanto, eu acho que a melhor forma é ter na página, vai ter uma página para os conselhos, e a gente pode colocar esses links lá, assim como outros materiais, outras coisas que a gente pode disponibilizar. Max. Ivan de Carvalho, Rio Branco, Acre. Eu achei muito louvável esse sistema, essa opção que você está apresentando para a gente, mas teve dois fatores aqui que não ficou muito claro para mim, que é no tocante exatamente a resposta que a Anel pode dar para o consumidor quando ele faz a reclamação diretamente para vocês aí com relação a desligamentos e o pimento de distribuição de energia, principalmente na zona rural. Nós temos municípios lá que internet para eles ainda faz que nem outro, é coisa do futuro, porque oscila muito e eles têm muita dificuldade. Quando liga para a distribuidora, eles não conseguem sequer ter uma exatidão do problema e quando que ele vai ser solucionado. O que acontece? Hoje, infelizmente, não é porque eu milito na área da imprensa, mas a imprensa hoje tem sido o porta-voz principal, mas a empresa ela ignora às vezes essas denúncias feitas via imprensa porque tem que gerar o tal do protocolo. O problema é que o consumidor quando ele liga várias vezes para o 0800 que às vezes parece que os caras tiram o telefone fora do gancho que ele liga lá que só dá o culpado o tempo todo e ele desiste. Então, qual é a orientação que eu estou dando para ele? Que ele ligue direto para o anel e exatamente diga o horário qual é o problema e identifique a unidade consumidora para facilitar. E a empresa ela vem desconsiderando esse tipo de orientação, ou seja, ela quer porque quer que o consumidor ligue primeiro para ela para ela dar uma desculpa às vezes de que o local não tem acesso e aquilo ou outro que às vezes é contestado pelo próprio consumidor. E aí eu continuo batendo a tecla para o consumidor dizendo que ele tem que ligar para o anel. O que me paira como dúvida é o prazo. Por exemplo, eu liguei para o anel e disse para o anel que lá no meu ramal isso acontece constantemente a queda de energia e a empresa sequer vai lá. A anel tem estipulado o tempo que ele vai responder para esse consumidor é o que vai responder para o consumidor qual é o problema ou é a empresa que vai depois que ser notificada ser questionada para vocês vai responder para esse consumidor. Outra coisa também que eu queria que você também me respondesse é com relação a esses prazos. Às vezes a gente sabe que está na planilha o prazo de responder mas a empresa sequer responde a tempo hábil qual é o problema daquela rede qual é o problema daquele município principalmente. Queria que você me deixasse mais aclaro. Ok. Bom. Em relação à falta de energia nós tratamos de duas formas diferentes. Quando a falta de energia é pontual nós indicamos que deve ser ligada você deve ligar para a empresa até para que ela saiba que tem o problema para que ela confirme que tem o problema. Quando a reclamação é sobre qualidade do fornecimento de energia quer dizer são interrupções frequentes e isso é um problema ao longo do tempo com um tempo maior nós registramos como uma tipologia de reclamação diferente. As duas são tratadas. O problema é a ANEL ela não trata de forma emergencial as reclamações. Como ouvidoria e nesse tratamento da reclamação que chega na ANEL o comando normativo é de 15 dias para responder. E se você está sem energia dificilmente você vai ficar satisfeito em saber que é o seu problema a resposta vai chegar a solução vai ser em 15 dias e tudo. O principal problema nosso é se nós não queremos ficar nos ater por exemplo a esse prazo de 15 dias a gente quer resolver o problema. Entretanto nós ainda não temos uma ligação direta com a distribuidora. Veja a ANEL ela conversa com a ouvidoria das distribuidoras não com o setor de operações. Então a gente faz para que isso não aconteça de novo para que corrijam as causas para identificar onde está mais problemático onde a gente tem que atuar todas essas reclamações além daqueles gatilhos eventuais elas fazem parte do processo de fiscalização da ANEL só que o processo de fiscalização ele tem uma agenda que é anual então se começa a aparecer um problema hoje a não ser que seja uma coisa que afete enormemente uma determinada área de concessão ele vai entrar para ser fiscalizado no próximo ano nós não temos muita gente então é um problema de recursos escassos o que a gente tem feito? Nós temos tentado na SMA deixar de atuar só como ouvidoria para tentar atuar diretamente na resolução do problema se a gente recebe uma reclamação de uma região dizendo que vocês estão ficando por exemplo quatro, cinco dias sem energia a primeira coisa é identificar a abrangência disso é uma unidade consumidora específica ou a região? Caso seja a região a gente pode tentar fazer um plano de melhoria a gente tem aqui plano de resultado nós temos agora a partir já teve a primeira com a Enel Goiás que é uma recomendação de ouvidoria onde a gente baseado nas reclamações e no que a gente ouve dos consumidores nós emitimos uma recomendação de cumprimento de melhoria de serviço de melhoria de fornecimento para as distribuidoras eles tem 60 dias para cumprir depois disso tem uma fiscalização em campo agora tudo isso leva tempo tudo isso é visando o longo prazo e a continuidade a melhoria contínua do serviço etc então o que acontece quando alguém liga para a gente dizendo estou sem energia infelizmente no momento a Enel não tem como atuar nisso de forma emergencial nós vamos atuar para que haja melhoria da qualidade do seu serviço com certeza caso isso seja frequente nós vamos colocar isso numa agenda de fiscalização nós vamos conversar com a distribuidora nós precisamos desse subsídio para fazer para emitir essa recomendação para executar essas ações para fiscalizar mas a parte emergencial ela tem que ser tratada com a distribuidora a falha da distribuidora em realizar esse atendimento emergencial é que nós vamos fiscalizar punir tentar melhorar e etc ele reclamou direto para vocês aí vocês vão retornar para ele dizer o que aconteceu a empresa a distribuidora ela retorna para a gente nós mandamos para o consumidor mas ela vai vir alguns dias depois dizendo quando que foi restabelecida a energia se foi só de falta de energia isso é usado internamente para a gente criar uma espécie de decfec das reclamações para que a gente possa atuar nas áreas de maior risco de maior problema e tal como aquele gráfico que eu mostrei onde você tem dependendo da distribuidora mais de 400 mil pessoas com mais de 200 horas sem energia só que isso a gente só tem esse retrato ao longo do tempo a atuação direta da ANEL é sempre um pouco demorada ela não é emergencial presidente do conselho de consumidores da SELESC eu quero fazer uma intervenção pontual um pouco dissociada disso aqui mas para levar uma resposta para o meu estado ao final do dia de hoje e muitas vezes eu me pergunto se a ANEL como agência reguladora ajuda os consumidores ou atrapalha os consumidores eu vou explicar o motivo não é só a questão da falta da energia é a questão da qualidade de energia o nosso interior hoje são empresas rurais e tem muitas linhas que são do tempo do do viva luz enfim que era só energia e hoje a necessidade de linha trifásica e as distribuidoras pontualmente dizem não podemos fazer o investimento porque ele não é economicamente viável e a ANEL não reconhece na revisão tarifária então eu quero levar hoje uma solução para esse assunto se a empresa tem recursos tem como investir ela tem que poder melhorar a qualidade da linha da extensão da energia elétrica e lançar isso na revisão tarifária porque senão todo o nosso trabalho vai por água abaixo bom a parte de revisão tarifária ou a parte de como funciona como se dá o investimento etc infelizmente não vai ficar comigo nós tivemos nós tivemos uma sim nós tivemos recentemente está no site da ANEL uma avaliação de resultado regulatório que apesar de cheio de números e termos técnicos é muito interessante uma das coisas que essa avaliação propõe é que haja alguma mudança em como se apropria os investimentos feitos a ANEL ela tenta fazer de forma da melhor forma possível essa regulação para que o investimento seja remunerado e ao mesmo tempo mantenha-se a tarifa para a média dos consumidores o mais econômico possível o mais barato possível não vai dar para ver aqui o IASC hoje mas é bem interessante a opinião dos consumidores por exemplo sobre o preço e o custo-benefício da energia também está aqui vocês podem lá o relatório IASC ele está aqui tem várias perguntas que a gente faz para os consumidores do Brasil inteiro a opinião direta deles e o custo-benefício ele é um fator a ser levado em conta esse investimento por exemplo você prefere ter uma energia melhor ou uma energia mais barata qual é a sua propensão a pagar como se dá essa apropriação pela reforma tarifária tudo isso nós temos que levar em conta mas isso é colocado para a sociedade e é uma escolha em conjunto com os técnicos da ANEL mas é sempre discutido com a sociedade no momento acredito que o senhor tenha razão que exista um descolamento entre a realidade do investimento e a possibilidade de ser incluída na tarifa mas isso foi feito para ter uma previsibilidade de pagamento e a gente não ter tarifas aumentando anualmente do jeito que está a gente já teve quase uma revolução em 2015 e se a gente fizer de forma assim acerbada e imediata sem consulta fica complicado mas ela está aberta para consultas e para intervenção da sociedade eu queria apenas um colega há pouco falou que a entidade nomeada pela ANEL por seu estado não frequenta as reuniões feitas pelo conselho de consumidores local eu queria dizer que nós temos lá a Arce que todas as reuniões nossas nós damos um convite e era todos os conselhos todas as vezes ela está presente e relatamos todas as dificuldades para que ela resolva falta de energia o cidadão liga e fica lá o telefone tocando 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 aí vem para cima do conselho aí o que nós fazemos indicamos o cidadão que tem a responsabilidade maior da ANEL para que ele resolva e tem sido resolvido os casos que acontecem desse tipo eu acho que antes dele vir até aqui ele tem um o cidadão que é o ouvidor que pode nos ajudar e ajudar também aqui para resolver o problema isso tem acontecido não estou aqui querendo defender a ANEL eu sei que ela está muito cheia de problemas e que não tem resolvido na realidade como nós queremos no caso só das agências as agências estaduais elas para atuarem em cada estado elas tem que ter um convênio com a ANEL e nem todos os estados tem no momento só nove estados inclusive o Ceará possuem convênio com as agências estaduais e a diretoria atual ela tem colocado uma comissão inclusive para discutir com cada estado e com cada agência para ter a intenção nossa é que haja em todos os estados uma agência estadual representando a ANEL inclusive para ter maior proximidade com os problemas e maior foco bom gente eu acho que acabou o meu tempo não 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 peraí Gustavo a última a gente fecha parênteses e dá continuidade não antes da minha pergunta só duas considerações aquilo que o Ivan levantou lá lá atrás falta de cumprimento de prazo regulado isso é uma doença nacional viu o prazo que são regulados pela ANEL para as distribuidoras não estão sendo cumpridos no país todo isso é uma verdade segundo questão de de recursos escassos também não é uma verdade está certo não tem culpa a sociedade colocar x de grana aí e a a ANEL só receber 25% está certo então a falha não é nossa tá o dinheiro está ficando no caminho para outras finalidades não é nosso problema ok eu sempre brigo por isso se não está chegando na ANEL tira da tarifa e agora a minha pergunta aqui os dados são mais do foco comercial né tem também informações do aspecto técnico no site da ANEL tem não todos como assim eu precisei de uma informação e casei em todas as áreas da ANEL que me pediram e não consegui essa informação qual é a informação eu queria saber além da rede básica quanto é que tinha por estado tá RD eu queria eu queria essa informação para um trabalho que a gente estava fazendo sabe e não existe essa informação não tem tem por concessionária sabe entendeu mas não tem por estado não tem por estado olha nós temos uma área que consegue fazer essa ligação por exemplo realmente tem alguns dados que nós não estamos preparados para disponibilizar imediatamente por exemplo nós temos hoje todos os ativos das distribuidoras georreferenciados só que a maior parte dos ativos ela está por conjunto e aí você me pergunta para o município o município não tem por estado por estado eu não tenho tempo concessionária o que é possível fazer é pegar a área do estado recortar dentro de um programa de geoprocessamento e fazer agora para fazer isso a gente precisa de computador tempo e gente que saiba fazer e aí demora um pouco agora dentro disso que a gente está se propondo nós estamos nos propondo a colocar todas as informações ao nosso alcance de acordo com a necessidade de vocês de acordo com o prazo talvez não porque nós somos poucos mas a gente quer colocar isso sim tem no site da ANEL tem um mapa georreferenciado que chama CIGEL dentro dele é possível fazer esses recortes pegando os dados georreferenciados e refazendo esse cálculo agora é complicado fazer e também uma informação que é importante inclusive nesse aspecto de qualidade o que é rural e o que é urbano está entendendo? e você não encontra é difícil encontra na distribuidora e não está um negócio muito bacana eu acho que a ANEL tinha que forçar porque é importante até para você fazer um estudo mais profundo de alguns aspectos no que se refere a indicadores da própria ANEL sem dúvida a gente está avançando nessa questão da transparência eu acho que é esse o nosso objetivo aqui mesmo de duas formas a transparência ativa através dos relatórios já disponibilizados a gente melhorar cada vez mais eles e tem algumas informações que a gente não consegue ainda pôr em relatório de forma ativa mas para isso também existe a LAI os senhores podem recorrer a LAI que é a lei de acesso a informação no site da ANEL algo que é regulamentado pela lei a gente tem 10 dias para se tiver aquela informação dentro da casa a gente tem a obrigação de fornecer através desse canal então também é uma forma de utilizar 20 dias o da LAI ele é bem intuitivo é bem fácil então se você quiser recorrer tem um botãozinho na sua cara você recorre mas realmente os dados da ANEL eles não são muito compreensíveis logo a princípio o trabalho que nós estamos querendo fazer é justamente tornar isso mais fácil e o problema nosso é o que acontece nós admitimos nós somos técnicos nós trabalhamos com números o tempo todo então nós precisamos mudar a linguagem mas para mudar a linguagem a gente precisa que vocês nos digam quando como no ato de humildade nossa aqui de reconhecer essa fragilidade até nós dentro da SMA que somos digamos uma área consumerista dentro da ANEL temos dificuldade para acessar alguns dados dentro da casa quem dirá vocês na ponta a gente sabe reconhece a dificuldade a gente sente na nossa pele também a mesma dificuldade então a gente quer primeiro provocar a casa para que esses dados sejam mais transversais começando pela distribuição mas se for para transmissão para geração para comercialização todos esses dados precisam estar mais transparentes mais inteligíveis que é o principal deles mas aqui a gente já está fazendo esse primeiro esforço com foco ainda na distribuição informações primeiro mais comerciais a gente vai avançando depois para as informações técnicas de qualidade e a gente vai escalando isso acho que isso é muito importante citaram aqui a questão dos prazos de serviços comerciais de fato tem muita perda de prazos de serviços comerciais religação ligação segunda via fora do prazo tem um relatório específico disso a gente não conseguiu entrar hoje aqui mas vou mostrar pode baixar aqui Max por favor tem aqui acompanhamento de indicadores temos o anexo 3 serviços comerciais o que é esse anexo 3 a resolução 414 que os senhores bem conhecem tem o anexo 3 que é indicadores de tempo de atendimento dos diversos tipos de serviços comerciais então todo mês as pessoas são obrigadas a enviar para a ANEL a informação de quantos serviços fizeram quantos foram dentro do prazo quantos foram fora do prazo e quanto ela pagou de compensação para os consumidores por ter perdido os prazos então a gente tem aqui o exemplo da C3E ou CEE como os gauchos falam em 2018 por cada tipo de serviço pode puxar aqui para a esquerda por exemplo aqui religação de urgência em área rural de urgência não é bom aqui porque lá eles não prestam a ligação de urgência a ligação em área rural por exemplo artigo 176 que o prazo é de 48 horas ela fez 2 mil serviços 31 com prazo violado ou seja 1,54% das religações em área rural eu não sei qual período que a gente está vendo é dezembro de 2018 ela fez fora do prazo então ela em média fez com ali com a linha que a gente está já me perdi e ela teve que compensar 28 mil reais aos consumidores naquele mês então você pode ver por todas as tipologias você pode comparar com as outras distribuidoras e pode cobrar informação que a gente teve um caso recente da ENO Ceará que nessa informação de religação na área urbana e na área rural ela falava que fazia 100% dentro do prazo e a gente olhou não parece estranho tudo bem ainda pode ser uma boa empresa para esse tipo de serviço agora 2018 inteiro então no ano inteiro não tinha nenhuma religação fora do prazo religação é aquele que é suspensa por falta de pagamento e aí a gente comparou com aqueles outros números que o Max mostrou quantidade de reclamações na NEL e eu vi olha eu tenho pelo menos 300 reclamações na NEL fora do prazo e as reclamações procedentes como é que ela não perdeu nenhum prazo e aí nós fizemos o trabalho de curadoria e questionar a empresa olha o que está errado e ela verificou de fato a informação que eu enviei está errada vou corrigir vou retificar então a gente pede que vocês também façam esse tipo de fiscalização na reunião dos conselhos periódicos que vocês tem com o secretário executivo com a empresa mostre esses números e questione olha eu só tenho aqui 215 relegações fora do prazo meus consumidores aqui eu sou representante do rural eu tenho mil falando que perdeu o prazo esse dado não está errado está inconsistente vamos corrigir então vocês também cabem essa fiscalização em cima dos dados perfeito se informam para aqui que está tudo feito tanto completo não é verdade porque o que é apresentado para nós em 2018 é totalmente diferente do que você está nos mostrando aqui eles reconheceram o erro e vamos corrigir reconhecer o erro então tudo bem é só um exemplo como a gente pode cobrar isso nós cobramos toda reunião do que está atrasado faz a demonstração mostra porque não fez por isso porque choveu por isso aquilo que fatou turma e etc não estou aqui querendo falar mal dela não porque nós temos uma boa amizade e tratamos o assunto com muita elegância e acho que eles estão tentando corrigir qual o nosso objetivo a gente diminuir a simetria de informação de nós consumidores perante a distribuidora então ela tem informação na mão agora eu estou dando uma ajuda para vocês olha eu estou colocando a informação na mão de vocês também comparem cobre as concessionárias e realmente façam essa escalação dos números e façam ela melhorar os números se elas estiverem ruins em relação ao que o colega do Acre falou da questão emergencial de fonegia é uma verdade o Max explicou aqui a NEO não trata o emergencial a gente precisa primeiro passar para a distribuidora se o consumidor está sem energia aqui na SEB por exemplo liga para a concessionária não consegue falar e vem na NEO a gente não tem o acesso ao sistema da concessionária para registrar a reclamação então a gente passa primeiro via o nosso SGO que é o sistema de atendividoria para que a concessionária tome as providências é como nós fazemos hoje estamos satisfeitos não não estamos satisfeitos com essa solução a gente sabe que o consumidor espera muito mais expectativa muito mais e ele merece muito mais então a gente está trabalhando com algumas ideias de construir um projeto piloto que a NEO consiga de alguma forma se integrar ao sistema das concessionárias então se o consumidor optou ou não conseguiu falar com a concessionária e veio direto para a NEO seja pelo aplicativo seja pelo nosso telefone e ele está sem energia eu não posso simplesmente jogar ele de volta para a concessionária ou passar via sistema mesmo para que alguém daqui a um, dois dias cadastre o sistema dela eu tenho que ter a possibilidade de cadastrar via NEO um protocolo de uma ordem de serviço emergencial e a concessionária e direto tentar resolver e isso ser transparente então a gente está tentando ver algumas parcerias porque isso precisa de investimento e patrocínio a gente está tentando ver uma parceria com a GIZ que é uma agência de fomento alemão que tem um programa de P&D aqui na NEO que a gente está tentando desenvolver esse projeto que a gente está chamando ainda apelidando de Waze do setor elétrico então o consumidor vai conseguir ver o aplicativo da NEO registrar a história sem energia e todo mundo vai fiscalizar vai aparecer no mapa quem está sem energia há quanto tempo e como em qual estado e qual município mas ainda isso é um projeto que a gente até está tentando vender para a nossa diretoria para as empresas e vender para vocês também que quanto mais gente comprar essa ideia faz cobrar e a coisa acontece então a gente sabe que o consumidor precisa de fato ter um atendimento diferenciado em especial para os atendimentos de emergência então acho que agora a gente fecha esse parênteses agradecer aqui ao Max pela disponibilidade uma salva de palmas para ele e passar a palavra agora para a Fernanda que esse conteúdo é ainda mais densa ela vai ter várias coisas interessantes para discutir com os senhores então o primeiro pedido que eu faço é vamos deixar ela passar por todos os pontos eu sei que alguns pontos vão ser mais polêmicos vai dar aquela coceira já querer fazer uma pergunta mas anotem vamos deixar ela passar por toda a apresentação e ao final vai ser livre aqui se a gente até não quiser almoçar e ficar perguntando para ela a gente vai ficar aqui então Fernanda isso para todo mundo a gente pede para que ela apresente tudo ao final a gente faz as intervenções vou só dar um aviso aqui rapidinho que é o seguinte tudo o que a gente for discutir aqui a gente vai disponibilizar para vocês a gente normalmente disponibiliza por e-mail então os e-mails que vocês indicaram aqui são os e-mails que a gente vai usar para se relacionar um dos conselheiros perguntou assim como eu mando minhas contribuições desses relatórios todos que foram a gente vai encaminhar um e-mail para vocês e vocês respondem para esse e-mail as colaborações que vocês têm de melhorias de dados que podem ser melhor apresentados enfim o que vocês quiserem contribuir para além disso olha só tem uma coisa aqui que eu acho que vocês usam um pouco é só um lembrete rápido porque às vezes a gente manda para e-mail e não chega ou sei lá acontecem várias coisas eu me recordo que teve uma reunião em que alguém levantou e falou assim eu não acho nada no site da NEO aí euzinha fui lá e fiz uma apresentação em PowerPoint e falei assim olha isso você acha em tal lugar e você usa dessa maneira e era uma apresentação com sei lá 12 slides eu acredito que não chegou para ninguém porque vocês continuam fazendo essa reclamação então talvez disponibilizar aqui nessa página seja melhor porque aí a gente tem certeza de que todo mundo vai conseguir acessar aquele conteúdo se vocês clicarem aqui página inicial da NEO não quero gastar muito tempo com isso daqui espero que a internet ajude mas acessou a página da NEO você já vê aqui participação pública clicou na participação pública tem uma areazinha aqui só para vocês se vocês baixam aqui essa setinha vocês vão ter uma FAQ que explica questões que estão na nossa resolução tenta deixar um entendimento mais fácil a gente sabe aqui a composição dos conselhos notícias que é uma coisa que a gente não está alimentando tanto que a gente quer voltar a alimentar e aqui isso que é importante arquivos úteis e sites e a gente tem colocado aqui as reuniões que a gente tem realizado a gente tem tentado colocar aqui esses conteúdos está certo? reunião com presidentes do ano passado a gente já colocou a reunião sobre tarifa binômio e geração a gente colocou aqui e para esse evento a gente também deve colocar aqui algumas coisas para vocês tá? bom agora eu vou apresentar para vocês qual é a agenda que a gente está pensando para os próximos três anos nessa relação com o conselho de consumidores eu preciso arrastar isso aqui para algum lugar bom enquanto ótimo bom qual que é essa agenda que a gente está planejando agora para os próximos três anos esse e os próximos dois bom a gente quer implementar uma proposta de acompanhamento da atuação dos conselhos de consumidores com foco na eficácia eu queria que vocês estivessem muito junto comigo aqui nessa hora a gente podia tentar evitar dispersão tá bom porque essa é uma proposta que é muito importante para a gente que a gente quer que vocês construam essa proposta junto com a gente bom tem uma pergunta que é sempre feita para a gente e é uma pergunta que diz quem são os conselhos de consumidores gente rudinei rudinei por favor vamos todo mundo junto aqui na parte da tarde a gente tem intervalo tá hoje de manhã a gente está um pouco mais corrido porque são muitas coisas para a gente conversar mas assim uma pergunta que é muito frequente que aparece para a gente é quem são os conselhos de consumidores o que eles fazem essa é uma pergunta muito frequente e na sabatina da diretora Elisa que aconteceu em novembro do ano passado para elas assumirem o cargo de diretor aqui na agência um senador do Mato Grosso do Sul acho que do PRB Pedro Chaves se não me engano perguntou para ela eu não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar mas na sabatina da diretora Elisa houve um senador que perguntou quem são os conselhos de consumidores qual é o resultado que eles produzem e se eles são capazes de representar os seus consumidores então assim quando alguém ali alguém aqui faz uma pergunta quem são os conselhos ok quando você tem um senador da república preocupado com essa questão a gente começa a falar opa peraí vamos agora ter que conseguir responder isso de uma maneira ainda mais consistente certo e a gente tem eu posso passar o link da sabatina para vocês verem o que ela respondeu justamente mas por que por que que ela respondeu ela deu uma resposta genérica a gente tem que ter subsídio para dar uma resposta boa no nosso entendimento para a gente dar uma resposta boa é indicador de acompanhamento eu preciso ter a capacidade de virar e dizer assim olha os consumidores eles produzem isso eles entregam isso eles tem esse esse e aquele entrave eles avançaram nessa situação nessa situação ainda precisa avançar qual que é o tipo de respaldo subsídio que a gente precisa dar e a gente entende que somente um acompanhamento monitoramento mais fino é que vai dar essa resposta para a gente então a gente tem esse plano de instituir essa proposta de monitoramento de atuação de vocês para isso em conjunto com isso a gente também tem uma proposta de subsidiar a ação de vocês então a gente quer disponibilizar dados quer disponibilizar informações quer disponibilizar material de apoio para que vocês consigam identificar as oportunidades de atuação que vocês tem na área de concessão de vocês então a gente quer muni-los de informação auxiliá-los nesse processo e aí quando a gente tem todos esses dois processos bem avançadinhos e bem organizadinhos aí a gente tem elementos suficientes e dados e contextos mapeados e retratos tirados para a gente poder revisar a 451 e instituir uma premiação para os conselhos de consumidores que é uma coisa que também está no nosso radar há bastante tempo e que a gente ainda não conseguiu colocar e tirar do papel bom a gente desde 2016 vem pensando nessa proposta de indicadores para acompanhar os conselhos de consumidores e o nosso foco é eficácia mesmo é produção de resultado e a gente tem uma proposta que é inicial ela é bem preliminar nós vamos melhorar essa proposta e assim nesse processo de acompanhamento vocês são seus melhores aliados por que eu falo isso porque boa parte das informações que nós vamos utilizar para monitorar vocês são os relatórios que vocês encaminham para a gente basicamente prestações de contas relatórios de providência então são por meio desses insumos que vocês mandam para a gente todos os anos que a gente vai ter capacidade de identificar essas coisas que a gente quer identificar e acompanhar além disso a gente tem uma coisa que a gente valoriza muito que é a participação dos conselhos no processo decisório da agência e a gente também vai buscar outros insumos para dar mais robustez a essa proposta mas basicamente o feedback de vocês é o mais importante para a gente nesse processo bom o que a gente espera com esse indicador sintético que a gente vai instituir para acompanhar vocês e para ter insumos para responder um senador da república a gente espera acompanhar a qualidade e a evolução do trabalho de vocês a gente já faz isso mas a gente faz isso de uma maneira não sistematizada então agora a gente quer sistematizar e conseguir colocar isso de uma maneira mais sistemática esses os avanços e os resultados que vocês produzem a gente quer dar visibilidade às práticas de sucesso com essa questão do monitoramento a gente não quer ficar ali botando luz nas coisas que são ruins a gente quer botar luz nas coisas que são boas então a nossa atuação não vai ser de fiscalizar e punir a gente quer estimular quer fazer crescer então essa é a nossa pegada nesse monitoramento da atuação de vocês então a gente quer dar visibilidade às práticas de sucesso a gente quer contribuir para um intercâmbio de experiências entre vocês que a gente já sabe que acontece mas a gente pode impulsionar isso e a gente pode também compartilhar ações que podem ser adotadas em diferentes áreas de concessão em prol do benefício dos consumidores bom aí quando a gente acompanha conselhos a gente consegue de alguma maneira ranquear esses conselhos e aí a gente quer promover competição e benchmarking positivos você tem conselhos ali que se destacam mais a gente quer trazer todo mundo para essa mesma posição essa que é a nossa intenção então por isso que é competição e benchmarking positivos e por fim a gente quer verificar também por meio deles avanço nos diálogos entre os consumidores e a agência a gente quer estreitar esse diálogo a gente quer caminhar mais junto com vocês e a gente quer qualificar essa relação que a gente agora mais do que nunca a gente precisa fortalecer bom aqui a gente já tem uma proposta inicial a gente vai começar a testá-la no segundo semestre de 2019 e assim que a gente fizer os primeiros testes e conseguir dar uma refinada nessa proposta que talvez ela ainda seja maior do que precisa a gente vai fazer uma rodada de discussão para coletar a percepção de vocês sobre as dimensões que a gente quer acompanhar por hora a gente já identificou seis dimensões que são muito valorosas para a gente e essas são as dimensões que a gente vai olhar com mais vontade e dedicação vamos dizer assim então uma primeira dimensão seria a conformidade regulatória a gente vê em que medida os conselhos estão atuando de acordo com a legislação específica se eles estão cumprindo suas atribuições suas responsabilidades enfim essa seria uma primeira dimensão a segunda dimensão é a atuação na área de concessão essa é uma questão que é muito importante para a gente a terceira dimensão eu vou detalhar um pouco mais essas dimensões aqui é só para ter uma visão global do que a gente está se propondo fazer então atuação na área de concessão interação entre os conselhos com o objetivo de buscar soluções sejam locais regionais ou nacionais mapeamento de boas práticas transparência e interação com a sociedade e participação no processo decisório da ANEEL bom vamos lá entender o que a gente quer com cada uma dessas grandes dimensões dentro dessas dimensões tem várias variáveis nossa coisa estranha várias variáveis que a gente escolheu para acompanhar aquela dimensão ali específica então conformidade regulatória nada mais é do que eu já falei se atuam de acordo com a legislação específica se atendem os prazos se encaminham os subsídios que a gente pede sempre e aí numa futura premiação essa poderia ser uma dimensão a ser considerada para verificar quem entra e quem não entra na competição por um prêmio se atende todos os requisitos regulatórios ok tem chance de participar se não aí a gente talvez seguraria e deixaria participar numa outra oportunidade mas isso também é uma questão que a gente vai discutir junto com vocês a questão da atuação na área de concessão é mapear a eficácia e a permeabilidade da atuação dos conselhos de consumidores e quando a gente fala permeabilidade é a atuação em toda a área de concessão tentando identificar realizações como campanhas educativas de conscientização ou de educação para consumo busca de soluções para questões coletivas interação com a sociedade por meio da implementação de projetos estabelecimento de parcerias para conseguir tirar as coisas do papel então a ideia é essa olhar a atuação nesses termos e aí aqui a gente também vai um pouco dar uma olhada em como o conselho utiliza o recurso que lhe é disponibilizado todos os anos então a gente vai ver onde é mais aplicado a qualidade dessa aplicação então essa é uma questão também que a gente vai olhar aqui dentro dessa dimensão ok? bom interessante conselhos com o objetivo de buscar soluções locais, regionais ou nacionais bom ela por si só já é auto-explicativa ela não precisa dar muitos detalhes aqui e aí a gente vai mapear soluções que não precisam necessariamente já estar implementadas e dando resultados só a iniciativa de querer fazer algo nesse sentido já vai ser considerada por nós tá? boas práticas identificar práticas práticas que estejam desenhadas em processo de implementação que contemplem estratégias e soluções por um determinado conselho e que possa ser replicada ou servir de inspiração para outros conselhos então essa é uma questão que a gente quer mapear também e aqui a gente está procurando novidade inovação e melhoria no processo então assim algo que o conselho faz para além das competências e das atribuições que ele já tem e que poderia muito bem ser aplicada e dar resultados muito bons em outra realidade claro que com as adaptações que forem necessárias transparência e interação com a sociedade é importante que os representados saibam quem é o conselho como é que ele é composto como é que ele atua o site está atualizado eu consigo saber o que meu conselho está fazendo eu consigo acompanhar essas ações que meu conselho faz eu consigo de alguma maneira interagir com ele é um conselho que me esclarece sobre temas do setor elétrico então a gente também vai tentar mapear isso e uma outra dimensão que é super importante para a gente é participação no processo decisório da ANEL que é basicamente atuação nas audiências e nas consultas públicas então conselhos que encaminham contribuições conselhos que têm contribuições aceitas conselhos que conseguem de repente alterar o custo de uma decisão com alguma contribuição sua a gente já teve aqui situações em que houve diferimento situações em que o percentual de reajuste foi revisto por uma contribuição que veio do conselho de consumidores e recursos apresentados a decisões que são tomadas pela agência então a gente vai também colocar luz nesses conselhos que atuam nesse sentido que pedem ações de fiscalização que vem fazer sustentações orais nas reuniões públicas da diretoria então a gente também vai colocar luz nisso certo bom o que a gente quer com a implementação desses indicadores a gente quer melhorar um retrato atual qual que é o retrato atual que a gente tem hoje e aí é por isso que eu vou dizer que vocês são os seus melhores aliados esse retrato aqui eu tirei de onde das prestações de contas que nos chegaram certo então das prestações de contas que nós recebemos até então qual que é o retrato que a gente tem a gente tem visibilidade do trabalho que é realizado por menos da metade dos conselhos de consumidores o que isso significa significa conselhos que ou não encaminharam seus relatórios suas prestações de contas ou encaminharam de uma maneira que não foi satisfatória que não nos permitiu perceber o trabalho que foi feito e a qualidade desse trabalho um terço desses conselhos estão com alguma desconformidade em relação à norma não atendeu um prazo não encaminhou um documento obrigatório 36% desses conselhos apresentaram alguma contribuição em alguma audiência ou consulta nos anos de 2017 e 2018 a gente acha que esse número pode se elevar com certeza ele pode se elevar um terço gente esse aqui dói no coração um pouco de falar sabe vou ser bem honesto com vocês um terço dos conselhos não participou nem do próprio processo de revisão tarifária então assim esse dado ele é um dado que dói porque assim como é que eu posso dizer que os conselhos representam seus consumidores se nem no processo tarifário ele se manifesta então a gente precisa mudar isso daqui sustentações orais ainda são muito incipientes de todos os conselhos que a gente tem 11% fez alguma sustentação oral em alguma reunião pública da diretoria 20% investe em consultoria quando os diretores falam dos conselhos aqui seja em reuniões palestras o que seja quando eles vão falar de conselho de consumidores eles ressaltam esse ponto da consultoria por que que eles ressaltam esse ponto a gente já percebeu que conselhos que investem em consultorias são conselhos que estão buscando entender melhor o setor são conselhos que estão buscando intervir mais no processo decisório da agência então assim a gente acha que essa é uma despesa elegível e excelente por exemplo o Max hoje apresentou aqui uma série de dados que obviamente que o trabalho de vocês é voluntário às vezes vocês não tem tempo para analisar esses números ou não tem a experiência necessária para analisar esses números então assim podemos ter um consultor ajudando o conselho ali a entender as mensagens que estão atrás desses números e atuar de uma maneira mais incisiva nos processos então a contratação de consultorias com esses fins elas são muito bem vistas aqui na agência 7% dos conselhos desenvolveu alguma ação de educação para o consumo no ano de 2017 ainda é pouco essa coisa de conscientizar para os consumidores respeito da utilização da energia elétrica enfim essa interação mais com os representados ainda é muito pouca e parte considerável dos conselhos não implementou as ações que foram planejadas no ano de 2017 por que eu estou falando de 2017 porque a prestação de contas de 2018 ainda não chegou para nós então o nosso retrato é sempre um TBT sabe o nosso retrato normalmente a gente olha para o ano passado a gente não está olhando para esse ano mas ele diz muito sobre o que a gente tem que fazer agora então o que faz com que esses conselhos planejem uma série de coisas e não consigam realizá-las quais são os entraves quais são os obstáculos o que está atrapalhando a gente precisa conseguir mapear isso para conseguir ajudá-los a superar essas barreiras esses obstáculos ok então depois de iniciado esse processo de desenvolver uma aproximação maior com a realidade de cada conselho a gente avalia que a gente vai ter elementos suficientes para iniciar uma revisão da nossa norma atual é claro que em todos os contatos que a gente tem com vocês a gente já vai ali colocando num caderninho nosso isso aqui a gente tem que revisar isso aqui a gente tem que repensar esse artigo está brigando com outro artigo está dando uma série tem alguma não estão se conversando então a gente já vai fazendo isso mas o resultado desses indicadores vai nos dar mais elementos para saber exatamente o que a gente precisa alterar melhorar na resolução até porque quando esse processo iniciar a gente vai instaurar audiência pública é um tema que precisa entrar na agenda regulatória para ele ser discutido nós precisamos chegar para os nossos diretores dizer olha nós precisamos fazer essa revisão porque os dados nos mostraram que tem isso tem aquilo a gente precisa corrigir aqui nesse ponto a gente precisa apoiar mais os conselhos nesse ponto a gente pode dar mais autonomia então a gente precisa desses elementos mais objetivos e mais mais palpáveis para fazer uma revisão de qualidade na 451 mas de início a gente já tem alguns pontos que estão ali piscando para a gente e são pontos que a gente vai já começar a se debruçar sobre eles desde agora então a composição do conselho é uma questão que a gente pensa muito essa coisa da duração dos mandatos a recondução a rotatividade no conselho ações de formação e qualificação dos conselhos formar conselhos conselheiros qualificar melhor o trabalho deles e aí essa qualificação ser um um valorizador da sua permanência no conselho vamos dizer assim pensar em uma forma de aproximar ainda mais os conselhos das distribuidoras no sentido de trabalharem juntos se enxergarem como parceiros ter um melhor desempenho ali do secretário executivo nessa ponte entre o conselho e a distribuidora o prêmio com certeza um prêmio também ele tem que estar previsto na resolução e também a dosagem de recursos financeiros de acordo com a qualidade da atuação do conselho conselhos que atuam super bem a gente pode de alguma maneira avaliar a forma de utilização de recursos que seja mais vantajosa para ele ou o contrário esses indicadores eles vão nos dar esses feelings esses insights essas ferramentas para a gente conseguir avaliar isso bom no que se refere a premiação idealmente assim de início a gente pensou em se basear nessa proposta de indicadores de monitoramento mas não necessariamente olhar para todas elas pode ser que a gente eleja as dimensões que são mais importantes então a gente olha para todas as dimensões mas quando a gente for pensar num prêmio a gente pode escolher uma ou outra que seja mais valorosa para a gente e aí a gente institui essa premiação via resolução tem que estar lá prevista como eu já disse e aí a gente tem que pensar numa forma de premiar os conselhos que são mais atuantes vamos dizer então não é só entregar um troféuzinho vamos pensar num presentinho então essa proposta de indicadores ela vai nos ajudar a pensar em qual poderia ser esse presentinho e aí a gente pensou também esse é o último slide estou fechando e a gente pensou também em talvez ter um prêmio para os conselheiros também conselheiros individualmente então você pode ter um conselho e pode ter o conselheiro de um outro conselho também premiado aqui seria uma perspectiva individual olha só o que a gente tem hoje hoje na agência a gente tem uma ferramenta que se chama MindQuest nesse MindQuest a gente não quer nada muito complicado sabe a gente sabe que vocês tem a vida de vocês tem as famílias os trabalhos é um trabalho voluntário a gente não quer não quer causar e nem atrapalhar a rotina de vocês a gente tem um MindQuest aqui que é um negócio super tranquilo que é assim tem pequenos vídeos vídeos de dois três minutos tem alguns textos tem algum tema que você pode dizer o que você pensa sobre esse tema e aí a gente vai ganhando pontuações na medida em que a gente faz coisas ali dentro daquele MindQuest então eu assisti o vídeo não precisei fazer nada só assistir um vídeo que dura dois minutos já ganhei cinco pontos aí eu comentei um comentário de um outro funcionário da casa aí já ganhei mais cinco pontos e aí nessas pequenas ações os servidores vão ganhando alguns pontos ali subindo nas escalas ou descendo ninguém sabe quem é quem ninguém precisa saber também e aí já gerou uma coisa assim de meu Deus do céu eu estou em décimo segundo eu preciso fazer alguma coisa para eu voltar para minha posição que era a oitava e aí no final das contas você está se qualificando e obtendo conhecimento de uma maneira tranquila relaxada e está ali também de alguma maneira brincando ali para ver quem assume o primeiro lugar e aí a gente pensou em utilizar alguma um instrumento parecido com esse mas não necessariamente assim para tentar ter elementos para premiar conselhos conselheiros também e aí a gente faria a entrega tanto do prêmio para conselho ou conselhos atuantes e conselheiros atuantes no encontro nacional é claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio tem distribuidoras grandes tem distribuidoras pequenas então tem conselhos que tem mais desafios tem conselhos que tem uma rotina menos complicada então a gente também tem que pensar em como que a gente cria esses grupos de conselhos para não prejudicar a avaliação de alguém porque a gente está tomando uma referência que está equivocada bom essa é a proposta que a gente tem para os próximos três anos e agora a palavra está aberta para vocês de novo as meninas dos microfones elas vão seguir a ordem de inscrição que elas já estão acostumadas a fazer isso vamos só lembrar o seguinte a reunião está sendo gravada então vamos falar no microfone outra coisa gente calma calma vamos tentar falar só no microfone para não prejudicar a gravação vamos tentar ser um pouco mais objetivo para a gente ter mais tempo para mais gente participar está bom bom senhores só para eu achei assim meu nome é Rui Botese CPFL paulista eu represento a Fiesp também digamos junto a CPFL paulista e também sou conselheiro da Arcesp lá no conselho de orientação de energia eu achei maravilhoso esse trabalho que está sendo feito essa proposta porém eu só queria deixar para vocês a transparência sendo bastante transparência assim como uma pessoa que trabalha de uma forma voluntária no conselho da Arcesp conselho de orientação de energia praticamente eu tenho lá um mandato de quatro anos que foi nomeado pelo governador representando digamos a Fiesp a classe industrial mas como conselheiro uma reunião ao mês eu recebo um jeton de R$ 1.500 ou seja eu dou a minha contribuição ao conselho também uma reunião uma vez ao mês só que aqui eu vejo que está aumentando cada vez mais a responsabilidade de contribuição como conselheiro aqui conselho de consumidores inclusive perante a sociedade então eu vejo praticamente ao Gustavo Fernanda Bragato a responsabilidade é grande para quem é voluntário a minha experiência na Arcesp que aliás é uma agência digamos tem convênio com a ANEL uma agência fabulosa tem feito um trabalho muito importante em São Paulo melhorando a qualidade do serviço o Colinal Gilmar também é conselheiro comigo lá e a gente tem um jeton praticamente de R$ 1.500 só que aqui a gente se doa totalmente para o Conselho de Consumidores inclusive nas audiências públicas de revisão tarifária junto com praticamente com o consultor que subsidia bastante eu sou engenheiro eletricista conheço a área sou diretor da Fiesp eu acho que nós temos que introduzir na resolução digamos da 451 digamos assim essa obrigação do governo de dar uma uma remuneração reconhecimento aos conselheiros e conselhos consumidores eu já venho notando bastante tempo como conselheiro da CPFL que é bonito você trabalhar como voluntário mas isso tem limite inclusive quando a gente coloca para a ANEL a necessidade de alguns questionamentos perante ao governo por exemplo da CDE que vem sufocando o consumidor a carga tributária uma série de coisas a própria agência diz olha eu não consigo fazer nada além disso porque sou uma agência de estado e não de governo e a coisa continua então eu vejo também do lado da ANEL eu sei existe eu acho que é a melhor agência reguladora do Brasil na minha opinião mas eu acho que precisa ter um reconhecimento digamos do trabalho do tempo de indicação voluntária desses conselheiros não apenas num prêmio assim anual mas sim uma remuneração mensal a todos vocês que merecem pelo fato dessa dedicação voluntária então eu vejo a minha contribuição um desabafo até que eu venho digamos trazendo há muitos meses já coloquei assim para os conselheiros internamente mas a responsabilidade está sendo muito maior do que a gente está podendo demandar agora pessoas que gostam de trabalhar voluntariamente eu acho perfeito tudo bem abra mão praticamente dessa remuneração mas que é devido sim o reconhecimento remunerado sem dúvida então essa é a minha contribuição como paulista para vocês todos do Brasil obrigado Ivante Carvalho do Acre Fernando eu quero dizer que você me fez brilhar os olhos com essas ideias aí com relação a a questão do destaque do conselho se apresentar porque a gente tem se esforçado sabe de fazer com que os nossos consumidores reconheça que o conselho existe e qual é o nosso papel porém no meu caso específico a distribuidora ela dificulta a explicitar o que o conselho faz porque às vezes é uma ação de crítica que descobriu um problema da empresa e a manchete ela não quer dizer que a empresa está mal nos lençóis aí ela não coloca nada isso está acontecendo lá no Acre então eu quero que registre isso aí lamentavelmente estamos enfrentando isso mas como há dentro do PAN realmente o recurso para a área de divulgação de produzir material inclusive a própria cartilha que o você sugeriu de poder realmente fazer com que a população conheça seus direitos como se expressar eu acho muito louvável agora eu queria só fazer um adentro com relação a essa classificação aí da competição sei lá do concurso aí sugerir de que o conselho também fizesse parte dessa comissão na hora do julgamento da avaliação ou com a 100 ou um representante de cada região o conselho também dá vista fazer parte dessa comissão para não ficar uma coisa só anel decidiu tudo então que nós possamos também ter esse espaço para poder avaliar os trabalhos que foram destaque com relação a esse trabalho agora com relação a essa prestação de conta o que eu estou fazendo o que eu não estou fazendo eu acho que um ano é muito longo sabe a gente poderia encurtar isso aí semestralmente porque tu só vai avaliar o que eu fiz em 2018 só em 2019 então fica assim um negócio muito longo sabe meu ponto de vista se alguém concordar estamos aí para a crítica concordar ou não mas essa é a minha sugestão obrigado eu conheço muito bem o Marcos o Mangueira e a Fernandinha mas eu diria que hoje esses seus 20 minutos talvez tenha sido a reunião que eu mais que seja mais marcante até agora aqui dentro desse auditório da Anel eu nunca vi uma proposta tão clara e algo tão importante que nós defendemos que em 2017 eu fui desafiado a fazer um encontro nacional lá em Fortaleza e juntamos várias pessoas e fizemos um encontro nacional que teve uma avaliação muito boa mas empiricamente nós montamos lá uma premiação premiamos três distribuidores e premiamos três conselhos de uma forma absolutamente empírica pelo conhecimento que a gente tinha com as pessoas fomos descobrindo e fizemos um ensaio que eu estou vendo se tornar realidade e lembro aqui o que o Beto Mafra não está aqui presente mas também já teve uma proposta para isso então o que eu vi realmente vai ter um grande avanço para o conselho diferente Fernandinho seus 20 minutos valeu muito mais do que os quase um ano de trabalho do Gesé é o que ainda precisa mostrar porque veio eu realmente não sei exatamente o que a Gesé fez para melhorar o que estamos fazendo como conselho de repente ele consegue mudar minha opinião hoje à tarde ou durante esses dois dias mas o que você mostrou Fernandinho é a equipe de vocês três me surpreende muito me orgulho de estar fazendo de ser hoje ser presidente do conselho e ouvir o que você apresentou hoje e me orgulho de estar nessa posição e saber que a gente pode avançar mais e fazer um bom trabalho alguns números me surpreenderam mostrar que um percentual mínimo de conselho participou da revisão tarifária é exatamente o conselho que cada distribuidora deseja aquele que não interfere não faz nada e não é esse nosso papel mesmo com a defesa do colega lá que teve a receber um pró-labório por isso mas muita gente faz esse trabalho voluntário e tem isso com muito orgulho então a gente mesmo que o nivelamento seja baixo aqui muita gente não entende tão profundamente o setor como alguns colegas mas tem subido muito o nível dos conselhos esse senador talvez quem não estava preparado era a diretora porque o senador pegou alguém numa sabatina que não conhecia bem o setor mas o que os conselhos já avançaram a nível de Brasil a nível de discussão que se tem hoje o que eu ouvi da nossa concessionária eu diria que a concessionária do general vocês estão mostrando coisas que eu vou levar para o diretor que foi falado hoje pelo Alex mas também eu diria que há uma disposição muito grande do nosso conselho de respeito a realização do que a gente planeja no PAN do que a gente faz no dia a dia no encontro com a representação dos consumidores o que a gente tem feito lá como um conselho representando o Ceará nos preocupa algumas coisas mas tem avanço e a gente sabe que esse momento aqui de hoje pode ser muito diferente para a nossa atuação com o Brasil e continuar com a agência fazendo um papel destacado como foi lembrado uma das principais agências dos diversos setores do país mas como agência e o setor dos conselhos com essa interação com o que você propôs seguramente vamos crescer muito parabéns Fernandinha sou eu né então bom dia mais uma vez senhores na questão fundamental 20% dos conselhos dos 53 fazem a contratação de consultoria para se qualificar não é culpa muitas vezes do conselho mas sim do secretário executivo ou da própria empresa que são donos do conselho quando o conselho leva a proposta para a contratação de uma consultoria e foi colocado ali pela Anel e eu dou a minha salva de palmas a Anel sobre isso ela está puxando a orelha de conselhos não só dos conselhos mas principalmente dos secretários executivos que dizem aos conselhos que não pode ser contratada uma consultoria a longo ou a médio ou a curto prazo o recurso existe o recurso não é da distribuidora o recurso é destinado para os conselhos os conselhos o recurso destinado aos conselhos está definido no seu pan e aprovado por quem de direito os conselheiros o pleno do conselho então a hora que o conselho quiser fazer uma contratação de consultoria seja de A B C D ou F ele tem o direito e também recursos para isso desde que seja obedecida as regras de contratação pela distribuidora mas a negação por parte da distribuidora isso não existe e para isso a ANEL colocou esse slide e também a ANEL pode ser consultada pela distribuidora se isso é legível ou não é legível nesse caminho eu vou aqui me reservar o direito de colocar que como hoje eu sou e estou presidente do CONACEN nós estamos enviando para todos os conselhos do Brasil uma proposta de prestação de serviço de consultoria lá tem todo um detalhamento que vai ser feito por essa consultoria o currículo dos consultores que vão prestar e isto é elegível o CONACEN é uma instituição privada ela tem CNPJ ela tem seu cadastro na Receita Federal e pode ser contratada como qualquer outra empresa que seja colocada para ser consultado lá os valores etc esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro o segundo ponto eu estive aqui na terça-feira na reunião da diretoria porque houve a finalização da nossa revisão tarifária de 2018 e o reajuste tarifário de 2019 e foi colocado pelo diretor relator Efraim a questão de revisitar a 451 e especificamente a questão de recursos financeiros primeiro para aqueles conselhos que fazem e querem desenvolver várias ações e não conseguem por causa que o recurso é pouco e também por aqueles conselhos que recebem um recurso muito grande e não fazem nada então esse também vai ser revisto eu particularmente sou contra a premiação minha opinião eu acho que em vez de uma premiação deveria ser uma bom mas enfim não vou colocar o que seria é é um reconhecimento seria muito melhor do que uma premiação premiação acaba sendo uma disputa vai virar uma disputa sem sem medidas e assim a troca de experiência é muito melhor é muito mais saudável do que essa questão da premiação os bons exemplos nós tivemos de alguns conselhos por exemplo a doutora Rose não está aqui mas ela apresentou um 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 projeto que ela fez com a coquetel que é um negócio de de palavras cruzadas que foi muito interessante nós tentamos no nosso conselho copiar mas infelizmente não conseguimos por causa do preço mas fizemos o desenvolvimento da revista da Mônica numa parceria com a revista da Mônica que também eu acho que foi muito bem recebida pelos conselhos e também por alguns já copiada eu concordo em parte ali com o que o Rui acabou de dizer mas a partir do momento que isso vire uma regra nenhum dos senhores nenhum de nós estaremos aqui passa a ser uma indicação política e aí é diferente uma indicação do presidente que hoje o presidente da federação da indústria no meu estado por exemplo ou da federação do comércio no meu estado por exemplo eles indicam para um diretor para o diretor falar para o seu subalterno para o subalterno indicar alguém a partir do momento que isso for remunerado o presidente toma a prerrogativa e fala eu quero que o João vá eu quero que o fulano vá então passa a ser uma coisa mais pessoal e política na minha opinião ainda mais naquelas que hoje ainda são estatais pior ainda vai ser uma coisa pior ainda então senhores senhoras eu acho que essa 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 revisitação a resolução é muito importante tem coisas ali que precisam ser mudadas realmente precisam ser revisitadas mas a gente não pode perder o foco do objetivo dos conselhos que é ter o conhecimento defender o consumidor principalmente o consumidor residencial porque não tem uma federação nas costas ou o estado nas costas que tem especialistas que podem fazer isso mas mesmo assim não aparecem para fazer que é muito difícil eu estou dando o exemplo meu aqui da terça-feira que a assembleia legislativa federação do comércio federação da indústria federação da agricultura câmara dos vereadores etc foram convidados para fazer parte para virem aqui ou para contribuírem simplesmente ignoram então isso é muito difícil agradeço desculpe aí me estender um pouco mais do que eu deveria muito obrigado eu sou totalmente favorável ao nosso companheiro do CONACEN porque a partir do momento que seja alguma coisa remunerada aí vai virar cabide como tudo no Brasil é assim porque aquele ali tem voto não sei aonde bota ele o cara às vezes nem vai para reunião começa modificando tudo e vai não vai dar bom o que eu acho que a gente tem que ter no conselho é assim é que o conselheiro ele tem que ter a plena consciência do que é que ele está representando então no meu caso eu sou representante dos meus colegas produtores rurais é a classe menos assistida porque está lá no final do final do mundo as estradas esburacadas a energia com o problema de assimetria é tudo que você vê de pior está lá no setor rural a gente tem tinha problemas assim bacia leiteira do agreste é o pessoal os pequenos produtores tem tanque de expansão isso é um tanquezinho que é refrigerado eles tiram leite duas ordens refrigera para esperar o caminhão da recepção do leite que é de alguma cooperativa ou de alguma indústria e aí todas as cinco horas da tarde acabava a energia não tinha energia ficava simétrica os caras perdiam o leite a gente se sentou junto com a diretoria e tudo conseguiu resolver dar um paliativo isso é importante só que muito mais importante é que as nossas ações no conselho tenham assim uma visibilidade melhor junto com o anel porque a gente é muito fraco a gente é muito fraco a gente aceita porque a gente vai para uma região fazer uma uma reunião no interior externo sempre a gente faz duas, três por ano olha a gente tem que procurar nos 0800 onde é que tem demanda onde tiver demanda que tiver dois, três dias com problema de energia eu sei que vai dar gente lá na reunião agora se tiver a semana passada teve problema que só peguei e hoje está tudo bom não vai ninguém porque energia elétrica o cara não tem consciência de que aquilo ali vai poder melhorar e tudo então a gente tem que ter uma prerrogativa maior vocês tem que pensar aí em dar mais poder ao conselho a gente tem que criar um canal de dizer assim a gente abrir uma ouvidoria por exemplo eu abro uma ouvidoria que está classificada como vamos dizer nível 1 eu como consumidor e vocês tem que criar um nível de ouvidoria do conselho como um nível máximo para poder a gente denunciar através da ouvidoria e vocês resolverem mesmo dar pancada porque senão não funciona eu me sinto assim impotente às vezes entendeu quem te fala 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 vai e volta e vai e volta e tem tantos problemas eu estou falando assim porque era da CEAL a CEAL não tinha dinheiro tinha isso tinha aquilo aí a gente fazia gambiarra mas eu vejo que o problema que eu tinha na CEAL que era uma empresa do sistema eletrobras do governo e tinha essas benesses todas porque tinha uma mão que sempre afagava e tudo mas eu vejo isso nas empresas privadas também então eu acho que se você der para o conselho uma ferramenta mais eficaz olha vocês vão crescer muito essa relação conselho e consumidor porque senão a gente fica falando 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 se esquece o assunto vai para a ata depois sai da ata aí fica por ali mesmo se o cara que está incomodado não incomodar o conselho também não vai então eu acho que a gente devia ter um uma ouvidoria nível máximo eu quero cumprimentar Ademiro Monteiro lá da C3E lá do Rio Grande do Sul representante da classe rural eu quero cumprimentar em especial a Fernanda o doutor Gustavo o doutor Marcos Bragato pelas informações e pelas provocações que nos fizeram agora pela manhã eu em confidência o doutor Marcos Bragato perguntava ele se havia alguma reclamação lá na ANEL no portal da ANEL sobre a inoperância de conselhos ou seja consumidores reclamando que os conselhos não estavam devidamente cumprindo a sua missão institucional eu não ouvi bem a resposta do doutor Marcos Bragato não sei se ele quis ser elegante comigo ou não mas não disse que sim ou que não Ademir deixa eu então me defender já de pronto não eu só vou complementar a resposta eu respondi a ele que a gente fala baixo para não atrapalhar a condução mas o que eu disse Ademir é que não a gente não tem esse tipo de reclamação aqui na ANEL mas o que a gente já tinha identificado é que os consumidores conhecem muito pouco os conselhos de consumidores então esse é um ponto importante para você não eu não estou contestando é verdade então isso tudo é uma provocação para que a gente realinhe reforce o nosso trabalho enquanto em conselheiros de outra banda se percebe também um trabalho institucional da ANEL no seguinte é perseguir de provocar o empoderamento dos conselhos o que quer dizer isso aí quer dizer que nós estejamos aptos a realmente cumprir o nosso papel institucional eu vejo com bons olhos algumas manifestações lá na nossa área lá no Rio Grande do Sul tanto da área industrial como na área comercial na área rural de incentivo de apoio para que a gente consiga trabalhando cobrando das agências reguladoras também as conveniadas lá nós temos a GERES lá no Rio Grande do Sul que recebe uma remuneração pela fiscalização da ANEL então eles nos incentivam e as instituições que nos indicam nessa mesma linha nos incentivam agora nós estamos trabalhando dentro de um cenário que nós queremos extirpar uma série de penduricalhos como por exemplo se questiona o ICMS na energia todo mundo sabe qualquer tributarista ou não tributarista sabe que é indevida essa cobrança pelos governos estaduais porque o ICMS é um tributo estadual então assim temos que trabalhar por isso aí então o nosso fortalecimento começa é pela pelo apoiamento de vocês de todo mundo no sentido de a gente galgar lá no pódio um conceito bem melhor do que hoje agora ao mesmo tempo como o cara que já fez um curso de marketing também e que observa esse comportamento essa relação mídia e enfim consumidor eu acho que não seria conveniente para evitar qualquer desgaste político público institucional é a adoção de qualquer tipo de remuneração seja em que forma que ele vier jeton ou não jeton agora uma premiação como um reconhecimento do trabalho uma menção aí sim aí tudo bem meu aplauso porque daí a pouco tem deputado fulano político dizendo olha aqui os consumidores estão com uma tarifa que chegou assim olha aqui ao máximo eles não podem chega de tributar e ainda vai cair no colo ainda do consumidor da energia elétrica mais esse jeton não sei a pergunta e a indagação que eu deixo para uma reflexão muito ponderada e responsável meus queridos companheiros obrigado desculpe se eu me alonguei bem Hermann Ziz Braceleski Santa Catarina nós ainda somos estatais uma das estatais ainda e eu gostaria de voltar com a proposta que foi da última revisão da 451 a personalidade jurídica própria dos conselhos para não depender tanto de boa vontade de quem é indicado presidente de quem não é indicado que tem uma autonomia maior respeito a opinião de todos mas quero dizer a todos os companheiros e companheiras que eu trabalho com voluntariado a minha vida toda e sempre com entidades que tiveram CLPJ próprio tiveram possibilidade de despesa própria tiveram orçamento a disposição como nós temos no plano mas tem a possibilidade de definir as ações sem sempre depender de uma aprovação de outro eu me sinto que nem a rainha da Inglaterra na presidência do conselho tenho um cargo estou num cargo mas não mando nada essa que é a grande verdade então eu quero deixar mais uma vez agora que partimos de novo para uma revisão essa situação os conselhos são hoje muito reconhecidos nós temos inúmeros convites de audiências públicas nas mais diversas cidades temos reuniões descentralizadas em todas as regionais temos visitas técnicas de capacitação mas um orçamento próprio iria ajudar muito muito obrigado uma pergunta que eu queria fazer para você parabéns pela explanação nova revisão da 451 eu concordo com o Manuel na premiação e também na remuneração acho que não deve existir isso daí é a respeito do PAN da fusões dos conselhos acho que alguns conselhos houve a fusão no meu caso era Santa Cruz era 27 municípios hoje são 47 e o valor do PAN ficou o mesmo da onde saiu aquele cálculo Edson Lima lá do Conselho Consumidores da CEAU só um momento antes da gente ir para a próxima pergunta a gente já pode esclarecer essa questão de como foi feito o cálculo do orçamento quando concessionários se fundem bom a gente nesse processo a gente segue o que está colocado na nossa resolução que é o seguinte numa hora que acontece fusão entre áreas de concessão a gente roda de novo a fórmula para aquele conselho que ficou com a razão social vamos dizer assim e aí essa é uma fórmula que a gente considera o tamanho da área de concessão em quilômetros o número de unidades consumidoras que estão ali naquela área de concessão e a gente olha também algumas outras variáveis e aí a gente recompõe o orçamento do conselho no caso do orçamento da Santa Cruz a gente ainda não fez essa recomposição porque a gente ainda está para receber o número final de unidades consumidoras que tem na hora que a gente tiver todas essas informações a gente recompõe o orçamento e aí informa para vocês qual que é o novo teto de recursos com o qual vocês vão começar a trabalhar a gente fez isso no caso da energia do sul-sudeste a gente fez isso no caso dos outros dois agrupamentos a gente fez isso também então para Santa Cruz a gente só ainda não fez porque a gente está pendente da confirmação dessa variável que é a mais importante no cálculo mas é isso toda vez que houver um agrupamento de áreas de concessão a gente recalcula de acordo com a nova realidade daquele agrupamento por enquanto é esse não, não a gente deve informar o novo teto para vocês ainda esse mês esse mês então ok Edson Lima do Conselho de Consumidores da SEAL veja bem eu não vou ser repetitivo mas o empoderamento dos conselhos a exemplo do que ocorre ocorreu com a ouvidoria a gente deve ter e uma coisa que nós nos deparamos o presidente e eu é que para contratar uma pessoa para fazer o serviço de apoio foi uma coisa dificílima por conta daquilo que o nosso amigo lá de Santa Catarina colocou a questão é que tem que não vou ser repetitivo mas tem que empoderar esse conselho de que forma é para a gente discutir a outra coisa eu desafio aqui eu digo pela minha concessionária aos funcionários da concessionária pode fazer uma enquete pergunte você sabe que tem um conselho de consumidores ele nem sabe o que é dentro da concessionária dentro daquele ponto ali de divulgação é uma coisa fundamental a primeira coisa que o conselho tem que fazer é mostrar a cara porque no âmbito da diretoria o presidente é conhecido o presidente do conselho mas só ali porque dali para frente é o secretário executivo que leva aquilo que ele fala e não se consegue o Bragato é um lutador pela divulgação de ouvidoria de conselho e tem que ser assim o conselho tem que ter na norma na 451 tem que dizer que a concessionária tem que divulgar o conselho ela também tem que divulgar ele tem que se apresentar em todas as entidades de classe o conselho tem que ter no PAN alguma coisa que ele diga assim eu fui para a AMA eu fui para o PROCON eu fiz palestra na Assembleia eu fiz palestra nos encontros do Governo do Estado porque ele tem que se tornar conhecido porque não há esse conhecimento nem na concessionária pode perguntar faça uma enquete na concessionária quem conhece o papel do conselho para que serve o conselho como é composto o conselho então essa fica essa sugestão Edson só reforçando o que você está dizendo isso já está na norma essa obrigação de divulgação por parte da empresa que a gente não pode esquecer que o conselho de consumidores é o conselho de consumidores da empresa X YZ o conselho de consumidores não é um ente a parte agora a gente sabe que existem dificuldades por exemplo tem empresas estatais empresas privadas então se você é conselheiro de uma empresa estatal você acaba tendo algumas dificuldades a mais por conta da 8666 de certas regras que ela tem que seguir e que uma privada é um pouco mais livre em relação a essas contratações então a gente sabe que existe agora a gente não pode nunca esquecer disso conselho de consumidores e distribuidora tem que estar muito alinhado então se não houver alinhamento entre a distribuidora e o conselho a dificuldade vai ser imensa porque esse trabalho pressupõe esse alinhamento essa harmonia de funcionamento então é assim é uma questão que a gente sempre traz para os conselhos e sempre leva também para os secretários executivos das empresas porque é importante que não se não se reme contra não pode ser um puxando para cá e o outro puxando para lá tem que ser todo mundo entendendo bem os objetivos do conselho de consumidores então isso isso é um processo de amadurecimento que vem ocorrendo graças a Deus isso vem avançando como o Erildo falou a gente está chegando num patamar que é isso que a gente quer a gente quer proporcionar melhores condições de qualificação para os conselheiros mas isso pressupõe também uma contrapartida então a partir do momento que a gente vai elevar os conselhos também vai aumentar um pouco mais essa contrapartida e é isso que a gente quer passar hoje como ideia porque isso vai ser construído ao longo dos próximos meses e dos próximos anos mas só para corroborar com o que você trouxe bem gostaria de parabenizar a SMA por essa iniciativa porque eu vejo agora que realmente a possibilidade dos conselhos crescerem está se tornando real inclusive alguns pontos como a própria Paula colocou agora há pouco sobre consultoria dizendo que é elegível e importante porém o que impacta nesse campo é a forma de contratação nós temos que submeter a licitação porque se fizermos isso nós não vamos conseguir uma consultoria de acordo com aquilo que nós queremos será que nós não podemos contratar da forma direta é isso que eu gostaria de estar sabendo e quanto a revisão da 451 eu acho que tem muitos pontos para serem revisados mas entretanto a ANEL tem que estar mais aberta para que a reivindicação dos conselhos seja ouvida porque se não daqui a dois anos está se discutindo novamente a revisão são pontos que ficaram na revisão passada que vão começar a discutir novamente uma coisa também que é muito importante é essa disponibilização do site para que os conselhos realmente tenham acesso do trabalho das distribuidoras para que realmente possamos estar tendo uma ideia mais real do que a distribuidora está fazendo e para que nós possamos ter parâmetro para estarmos discutindo junto à companhia junto à distribuidora para que realmente possa melhorar a sua atuação junto aos consumidores eu acho que é isso obrigado Fernando conselho de consumidores de Porto Velho e Rondônia Fernanda realmente compartilho com o Erenildo do Ceará tudo que ele falou a sua apresentação realmente foi música para os nossos ouvidos aqui fico muito feliz e eu vi tudo que você falou e eu teria duas sugestões uma é que isso seja colocado em prática o mais rápido possível tudo que você passou ali colocar a agenda 19 e a da 2021 mas que isso seja feito o quanto antes eu vejo a carência de informação dos conselheiros hoje não só do meu estado a gente vê em conversas em almoço em coffee break que realmente é uma necessidade muito grande levar isso para eles a outra sugestão é que seja colocado na 451 ou alguma normativa que a ANEL pelo menos uma vez ao ano visite o conselho que faça uma visita ao conselho que participe de alguma reunião principalmente naquele ano que a gente sabe que vai ter alguma revisão tarifária que foi o caso do meu estado que teve esse aumento de 25% e realmente eu precisava de uma ajuda maior da ANEL nesse caso e eu confesso que eu não tive o que eu busquei junto à ANEL eu não consegui então é uma observação que eu faço e parabenizo sua apresentação Fernanda obrigado gente enquanto a outra pessoa pega o microfone eu queria dizer uma coisa para vocês eu sou sempre a pessoa que dá notícia ruim né tá difícil mas assim a gente tem várias pessoas inscritas as meninas recepcionistas estão tentando pegar na ordem em que aparecem então elas estão seguindo essa ordem a gente tem nove pessoas inscritas ainda e a gente tem a intenção de finalizar as 12h30 porque a parte da tarde vai ser bastante assim tem muitos conteúdos na parte da tarde então acho que essa parada do almoço vai ser muito importante para vocês tá então assim a gente desde já pede a compreensão de vocês se porventura a gente não conseguir deixar todo mundo falar tá então as meninas estão seguindo a ordem da inscrição ali eu só queria rapidamente dizer duas coisas tá duas coisas eu preciso defender a diretora Elisa aqui pelo seguinte em todas as sabatinas que houveram já para a composição da diretoria da ANEL foi a primeira vez que algum senador fez referência aos conselhos de consumidores então ela nem conseguia ter se preparado para responder a respeito disso mas o que que ela fez com sim ela disse que a atuação dos conselhos é uma é importante né mas assim o que que ela fez no segundo dia que ela estava aqui na agência ela foi na SMA para saber como são os conselhos e como eles atuam rapidinho 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 isso então assim né eu preciso ser justa e dizer isso outra coisa que eu preciso ser justa é essa proposta de indicadores ela foi muito pensada é por mim que sou louca por números mas a Josiane também teve uma participação muito importante e eu não posso deixar de citá-la aqui agora né então a gente vai conseguir fazer ela voltar e exatamente e aí a última coisa é o seguinte eu vou ser muito rápida nisso tá é por que que a gente está escolhendo indicadores porque a gente quer avaliar os conselhos da forma mais objetiva possível né então a gente não quer subjetividade né a gente não quer é colocar ali uma lupa que não precisa ser utilizada então critérios objetivos e como eu disse pra vocês vocês são os seus principais aliados né se vocês conseguem trazer pra gente o que vocês fazem e o que que dá certo quais são os entraves vocês vão ser muito mais bem avaliados tá boa tarde o Elton Medeiros do Conselho de Consumidores da SEB Bragato em seu nome dos dois colegas que compõem a mesa eu quero parabenizar a SMA pelo trabalho que vem desenvolvendo pelo debate que está ocorrendo a 131 perpetuou por 11 anos e foi muito difícil que nós tirássemos ela da inércia e de lá pra cá os avanços foram muito grandes e as conquistas dos conselhos através do trabalho do reconhecimento pela SMA foi muito bom e nós esperamos que continue dessa forma eu gostaria também de sugerir como disse o colega da Selesc a independência jurídica dos conselhos de consumidores nós estamos tendo uma nova visão do conselho baseado principalmente na atual apresentação que foi feita pela Fernanda que vale a pena a gente abrir essa janela e começar a pensar nesse norte outra coisa que eu gostaria de sugerir que a prestação de contas do conselho fosse feita pela distribuidora e não pelo conselho não é o PAN o PAN sim pelo conselho mas a prestação de conta nós temos conselhos que teve valores bloqueados judicialmente por ações trabalhistas e uma série de fatores que ocorreram em contas bancárias que ficam sobre a gestão da distribuidora então fica a minha sugestão que a prestação de conta seja feita pela distribuidora uma vez que ela é gerida as contas são geridas pelas distribuidoras venho aqui apoiar o meu colega de São Paulo da Federação da Indústria de São Paulo eu também pertenço ao segmento industrial aqui em Brasília sou indicado pela Federação da Indústria de Brasília e acho que a cada dia os conselheiros estão sendo mais cobrados a atuação dos conselhos está sendo mais cobrada nós temos que estudar a matéria para poder participar de uma audiência pública temos que chegar aqui com um conhecimento de tal para que possamos fazer uso da palavra e uma defesa oral com consistência e eu acho que trabalharmos motivado é muito importante e não temos que ter o medo de perder nossos cargos já que temos consciência que temos capacidade para tal pelo viés político também sou favorável à premiação que foi explanada pela Fernanda que obviamente foi amplamente estudada para que isso fosse apresentado eu acho que o conselho que tem uma boa atuação deve sim ser premiado o conselheiro que tem uma boa atuação deve sim ser premiado é uma maneira motivacional de você criar uma disputa sadia e de você criar mecanismos que possam elevar o nível dos seus participantes nos conselhos bom são essas minhas considerações Alcides presidente do conselho da Energiza Minas Gerais Fernanda quero te parabenizar que uma coisa que eu venho batendo essa treca há 18 anos atrás em qualificação dos conselhos há 18 anos que eu venho lutando e queria deixar também o meu registro aí Fernando que você faça para que a distribuidora não bloqueie a participação dos conselheiros dos encontros nacionais regionais e etc porque a qualificação vem através desses encontros nossos e lá na Energiza Minas Gerais está sendo muito bloqueado inclusive não só a Energiza Minas Gerais está falando que meu amigo a Energiza no geral bloqueia a participação dos conselheiros em maior parte dos encontros que a gente tem que a gente pega uma grande experiência que há na qualificação obrigado bom dia a todos e a todas mesmo eu sou o Gastão Pereira estou presidente do Conselho de Consumidores da CEIA e sou diretor regional do Conselho Nacional de Consumidores do Conacem algumas preposituras que eu acho que foi colocado antes a questão do secretário achar-se dono do conselho isso já foi colocado pelo Manuel Neto mas uma situação que foi levantada agora pelo Hélito é o seguinte a empresa já não gerindo a prestação de conta ela é responsabilidade do Conselho de Consumidores porque ele que determina onde vai ser gasto ou não se as coisas são elegíveis ou não e se você para colocar essa questão da prestação de conta que a a prestação de conta oh animal a prestação de conta passando para a empresa ela vai colocar mil e umas desculpas para não atender as demandas do Conselho e quando nós temos umas normas que devem ser seguidas do que falta aos conselheiros é conhecimento das normas como também dos próprios diretores das empresas conhecer as normas regulatórias eu estou enfrentando um fato agora no Amapá que nunca havia me tido trazido a anel qualquer demanda do meu estado mas dessa vez eu trouxe pela questão do Conselho o cara acha que o repasse do Conselho não é não é obrigatório não passou estou vindo com recurso próprio tá para que o Conselho não possa faltar isso porque a pessoa que assumiu a CEIA está totalmente desconhecendo as normas nós fizemos ponderações técnicas administrativas através oficializamos todas as questões da norma e se Deus quiser a gente vai resolver essa situação então se a partir do momento que passa nós já fazemos isso qual é a obrigação prestamos as contas de acordo que é determinado pelas normas nós fazemos o nosso relatório nós encaminhamos para a distribuidora a nossa prestação de conta e eles encaminham o anel e eu faço mais o Conselho da Amapá faz mais antes de encaminhar para a companhia nós fazemos com quem de fato é o órgão que regula que é o anel nós encaminhamos primeiro para o anel e colocamos cópia para a companhia porque quem tem que fiscalizar e saber os atos do Conselho se está cumprindo as normas determinantes é a anel que é a agência reguladora ela que determina se está legal ou ilegal a prestação de conta quando ela analisa diz lá na norma no artigo 18 não artigo 21 parágrafo 2 que fala sobre a questão das punições e as sanções que é cabível a distribuidora então esses são fatores outra situação a questão das diárias que falaram sobre remuneração para os conselhos eu sou voluntário faço isso porque gosto e tenho mais uma situação que eu digo o que deve ser feito é melhorar a questão das diárias sim isso pode ser feito que é uma questão legal isso pode melhorar os valores das diárias é que parar nós não somos funcionários públicos nós temos como eu tenho uma frase que sempre diz sou voluntário mas eu quero trabalhar alegre eu não quero que ninguém atrapalhe as coisas que estamos fazendo desde que seja correto isso a gente tem feito constantemente e deve ser estudada a questão das diárias para melhorar a vida dos conselheiros isso é um fator predominante outras situações as questões agora eu tive uma visita a NEL também está tendo algumas falhas nas questões de conhecimento do conselho tivemos agora na SEC vocês sabem que constantemente temos visitas diretores da NEL fiscais da NEL tivemos agora pessoas lá e sequer fomos comunicados e que seria até uma forma de mostrar para a distribuidora que o conselho está antenado e como representante ou seja o olho da NEL nos estados na área de concessão nós somos realmente de acordo com a lei nós somos que representamos a própria NEL nós somos as pessoas que devemos informar porque nós vamos buscar com os consumidores quais são as demandas que nos atingem quais são as dificuldades que nos enfrentamos eu nem quis me manifestar nas questões das faltas de hora hoje da falta de energia nós temos município que tem mais de 100 horas de falta de energia por ano então são situações que a gente tem que ver e isso daí eu gostaria que vocês melhorassem esse papel a questão da divulgação dos conselhos também do conselho junto aos funcionários da SEI isso é fundamental as diretorias elas reúnem constantemente e por que não passar os demais conselheiros adjuntos diretores chefes de sessão de departamento que existe um conselho de consumidores que está para discutir e aprimorar essas demandas isso deve ser colocado uma obrigação da distribuidora a fazer isso de chamar e sentar porque o que eu sempre falo o conselho de consumidor não é a distribuidora que manda quem manda é os consumidores quem paga a conta dos conselhos de consumidores é o consumidor e não temos nada com a distribuidora na relação de recurso então quem deve saber de fato quem existe somos nós consumidores que pagamos a conta e eu acho que deveria estar na conta de energia de todas as empresas colocando existe um conselho de consumidores para que todos saibam aquele que pega a conta saiba que lá tem um conselho que pode trazer as demandas necessárias e as questões da comunicação é importante viu gente pela primeira vez eu vou tirar o chapéu para SMA porque todas as outras reformas de resoluções nós nunca tivemos uma explicação tão eficaz para que nós possamos nos preparar para trazermos de fato as contribuições que é necessário para termos realmente o que eu digo o conselho de consumidores funcionando viu porque precisa de fato funcionar não só como órgão de cobrança mas como órgão orientativo orientativo ao consumidor sobre as necessidades direitos e deveres isso precisa ser feito ainda tem mais aqui obrigado gente boa tarde boa tarde a todos no nome da cumprimentando a mesa a Fernanda e os demais um ótimo trabalho que está sendo feito hoje apresentação bem explanada para nós os presidentes e os demais que estão acompanhando e eu do Tocantins o que eu reivindico nessa resolução a volta do Procon e da Defensoria que no Tocantins são bastante atuantes e nós não temos eles andando junto porque não tem como cobrir as despesas só em palestras se for no caso levar eles e também melhorar mais o recurso nosso para fazer os trabalhos dentro do Estado e fora também em busca de conhecimento participar de mais encontros mas é muito importante esse trabalho que está sendo essa abertura que estão fazendo e com certeza nós vamos chegar lá e quem trabalha mais os Estados dos concílios que são mais representativos dentro das suas concessionárias tem eu acho que um direito de reivindicar mais recursos para atuar dentro dos Estados que é muito importante nós estamos fechando lá agora o trabalho nas escolas que a Fernanda e o Bragato estão me acompanhando aí bastante nós vamos fechar com uma palestra para 50 mil alunos devemos fechar estudantes adolescentes e nas escolas é muito importante então a gente quer mais recurso para a continuação dos trabalhos dentro da concessionária e na participação dos encontros estaduais fora também meu muito obrigado a todos o Hugo Campolargo eu quero só ratificar o que a Celeste que falou meu amigo da Celeste e se vocês pegarem 2011 nós já solicitamos a independência do conselho através do CNPJ isso é um fato que nós temos que ter senão nós seríamos as rainhas da Inglaterra como foi falado para ser mais rápido parabenizar vocês pela extinção de papel mas por favor encaminhem esses slides com a maior brevidade que às vezes vocês dizem que encaminham estou falando há quatro anos atrás que eu estava fora e demora um mês dois meses não é Bragato aí eu tenho que telefonar para a nossa amiga ali e dizer não veio não veio eu não consigo transmitir terceiro e último assunto não vou entrar em premiação sou contra não vou dizer que sou contra não vou entrar em remuneração não vou dizer que sou contra qual o canal que o Conselho de Consumidores tirando o celular e os telefones de vocês e os e-mails tem diferenciado dos outros consumidores do Brasil qual o canal não sei se me entenderam que eu tenho como presidente ele como vice-presidente para me comunicar canal diferenciado de e-mail diferenciado de telefone eu quando faço uma reclamação para alguém aqui eu sou um consumidor comum eu não sou presidente não sou representante de categoria eu acho que temos que criar um canal hoje existe um monte de whatsapp e-mail não vou nem discutir uma boa tarde para vocês boa tarde porque já passou do meio dia uma boa tarde e eu espero o material até terça-feira Fernanda eu me comprometo a colocar já no site da NEO na parte dos conselhos que eu mostrei para vocês quando eu comecei a falar hoje mesmo eu já coloco lá para vocês tá bom nos meus 20 anos de conselho eu já ouvi muitas palestras e muitas confusões com relação uns que queria ter um CNPJ ter o cheque na conta do próprio conselho outros não tinha contato com o secretário nós não temos esse problema nenhum tudo que a gente conversa com o secretário ele concorda porque nós não entendemos nada além daquilo é necessário eu acho que o que falta e muitas pessoas me perdoem que eu não citando ninguém é aquela conversa entre o secretário e a própria concessionária para conseguir as coisas eu me lembro que alguns anos atrás tinha conselho que não tinha sala para ter conselho porque eu não conseguia arranjar com a concessionária arranjar nós temos tudo sala montada com todos os equipamentos e eu queria ressaltar uma coisa não sou contra a remuneração nem os prêmios eu me lembrei agora de uma história da minha vida que eu vou contar bem geninho a vocês bem pouquinho não eu só peraí um minutinho é uma coisa é uma coisa ligada ao assunto uma coisa ligada ao assunto eu ganhava prêmios grandes na companhia então o que é que eu fazia eu não ficava com o dinheiro todo não eu pegava e dividia com os melhores funcionários da minha companhia e distribuía a parte daquilo que eu ganhava isso eu estou dando só um exemplo muito bem então durante 20 anos eu nunca estive e nunca vi o que a a ANEL está nos dando toda a palestra de hoje para mim foi uma satisfação imensa e noto também o seguinte cada ano que passa a ANEL vai jogando para cima dos conselhos mais responsabilidade e eu acho isso muito bom porque nós estamos respaldados em conversar com a concessionária mostrar os erros que existem e ver com que eles façam mudar a história porque eu acho muito bacana quando você faz parte de uma concessionária e chega no fim do ano aquela concessionária foi premiada com 5, 6 premiações e nós o sentimos como se fosse da própria concessionária eu acho isso muito importante meus amigos para não prologar mais a vaia que eu levei porque eu ia dizer que ia falar da minha vida mas não foi bem isso era só mostrar um exemplo de que não sou contra a terceira remuneração não sou contra dos prêmios eu acho que tudo é válido muito obrigado alô pessoal eu sou Júlio Cotias da Coelba quero parabenizar já está na hora do almoço vou ser bem rápido quero parabenizar a CMA por isso aí entrei em 2014 no conselho eu não sei se por castigo ou se a federação da agricultura não gostava de mim mas eu achava que não fazia nada o conselho passei um ano chateado por lá venho como presidente do sindicato rural da cidade onde eu tenho propriedade rural aliás eu sou a sexta geração e sem remuneração nenhuma o sindicato hoje é reconhecido na minha região atuante trazendo cursos e tudo o que pode trazer para o trabalhador rural sobre eu não quero discutir sobre jetons sobre remuneração aqui e acolá eu acho que depende de uma reunião todo mundo com vocês para ver o que os conselhos acham mas tem coisas absurdas que eu estou vendo aqui ou a Coelba o nosso conselho da Coelba está errado da forma que a gente faz ou as pessoas estão desatualizadas porque nós temos consultoria técnica faz relatório todo mês inclusive todo presidente da Coelba que chega lá novo a gente convida para sentar no conselho e reunir conosco e ele conheceu a atuação do conselho o que é que nós fazemos entendeu nós estamos lutando agora por uma consultoria jurídica aliás nossos relatórios já saíram vários relatórios daqui da ANEL para lá e teve situações obscuras que a gente não sabe porque houve uma decisão daqui e nossa consultoria técnica um engenheiro alicista disse tem pontos aqui que eu não sei onde é que eles foram buscar para fornecer isso para para vocês para quem é de direito não é concessionárias por outro lado também nós estamos além dessa luta por uma consultoria jurídica nós chamamos representantes o departamento da Coelba para sentar com a gente quarta-feira tivemos uma reunião mensal e nós chamamos os dois representantes do setor sobre mini e micro geração de energia distribuída que seria placas e solares e tal e foi mostrado para a gente limitações como é que eles estão atuando fazemos marketing trazemos o setor de marketing da Coelba para divulgar o conselho fazemos cartilhas quer dizer tem situações que nós tomamos estamos tomando rédeas e eu estou vendo pessoas aqui falando de situações eu digo para aí ou está muito retrógrado ou a gente está inventando situações e sendo estando com um passo à frente então eu estou mostrando como é a nossa atuação como é a Coelba a Coelba não o nosso conselho qualquer situação que existe a gente chama o funcionário responsável pelo departamento alguma coisa que ocorra situações do como é a central de atendimento eu tive um problema agora eu perdi mil litros de leite em duas ordens de dois dias à tarde faltou luz 22 horas eu queria saber se não existe alguém comentou aí sobre a área rural e a área urbana tem que diferenciar isso a área rural não é aquele cara que está lá aliás o que a mídia mostra do nordeste aquele cara pé de chinelo lenhado a gente produz nós produzimos a área rural produz em 22 horas eu cheguei lá na reunião e perguntei quem foi que respondeu aqui a você Denise que é a a representante a ouvidoria que o problema foi de um vento de chuva que deu muita chuva na região porque ele foi irresponsável leviano eu quero saber que o mau nome dele que quem vai falar com ele sou eu perguntar que ele mora ele atua a 130 quilômetros da minha cidade em outra cidade e ele responde por ali pela região e falou isso e eu achei ele muito irresponsável sem saber o prejuízo que eu tive e que outros tiveram entendeu então eu queria ver exatamente era diferenciar urbano e rural para ver uma maior determinação de trabalho em cima da área rural porque é muito castigado e parece que como é distante ou as redes não ser a fragilidade delas eles acham que ali tem pessoas que pode ficar ali passando necessidade ou perder o que tem na geladeira como se fosse luz para todos e não é bem assim a situação é muito mais séria e essa parte da área rural eu queria falar isso na primeira palestra no final que os relatórios me apresentem isso aí o que é área rural o que é área urbana mas voltando ao assunto do conselho que eu vou não quero ser prolixo é isso aí o nosso conselho é isso a gente chama o presidente Fúvio o atual presidente para ele liberar a consultoria técnica Max fez uma atuação esplêndida o presidente anterior foi lá conversou com ele pessoalmente mostrando a necessidade porque nós temos não temos conhecimento técnico para pegar as resoluções da ANEL e dizer não está tudo bem quando eu falo em resolução eu tremo sabe por quê? porque a minha área de proximidade e quando falava aquelas siglas de informática eu digo me diga o que é isso e defina cada setor cada sigla dessa quando chega a resolução resolução número tal sim o que significa isso aí compadre? não adianta dizer então nós temos e ele assinou embaixo nós temos hoje uma empresa consultoria técnica que faz relatório inclusive um dos relatórios nosso o Ruth pegou e levou não sei para quem de algum conselho não me lembro mas essa atuação que a gente tem então muito bom isso aí para dar valorizar hoje eu sinto qual o valor do conselho que eu achava que eu estava enchendo eu virava para o presidente da FAEB dizendo vem cá você me deu castigo de vir aqui ele não você é muito responsável você levantou o seu sindicato o seu sindicato não existia na região e hoje é um dos mais respeitados eu quero que você vá aí para você atuar melhor sem dinheiro lá também eu não ganho nada no sindicato eu acho que é minha responsabilidade pela forma que eu fui criado pela educação que meus pais me deram ser comprometido com aquilo que a gente assume aliás de conta não estou vendo ninguém novo aqui com 20 anos precisando de dinheiro eu acho que a maioria aqui está estabilizado ou é aposentado ou tem seus negócios ele tem que dar a parte dele ser solidário com aquilo que a população necessita que é uma atuação melhor tanto da concessionária e o conselho castigar a concessionária e a USMA dando a sua oportunidade fazer com que nós sejamos muito mais atuantes dentro da concessionária tá bom muito obrigado pelo tardar da hora só até a outra sou eu quem estava na fila sou eu sou eu ela está só para mim não agora sou não pela idade pela idade vamos combinar o seguinte rápido rápido viu Gustavo questão de ordem aqui então fazer discurso eu quero parabenizar Gustavo quero parabenizar o Bragato pela 451 uma hora e meia de almoço é muita hora de almoço Gustavo pessoal a gente entende a gente entende eu acho que é por aí mesmo o senhor Antônio vai falar na sequência a gente vai ter mais duas falas lá e aqui ficou alguém que tenha se inscrito sem falar acredito que não então a gente fecha com esses três pode ser mangueira se por acaso alguém queira falar a gente vai ter a tarde inteira ainda e amanhã o dia inteiro então a gente vai abrir também mais espaço então quem está inscrito agora vai falar até antes do almoço e quem queira falar ainda terão outras oportunidades Gustavo eu vou ser rápido né e devido a minha idade também é tolerância zero queria parabenizar o Bragato de nós termos a 451 nos moldes nós temos pelo menos temos uma diária fixa para todo mundo o que antigamente não existia antigamente a nossa diária era 120 reais e tinha colegas aqui que iam no almoço ou no jantar gastavam muito mais do que isso então essas diárias foram muito bem vindas quanto a atualização da 451 isso tem de ser constante a 451 não é fixa para responder ao colega lá de São Paulo ela tem de estar sempre se modernizando tudo se moderniza o senhor Herman falou rainha da Inglaterra parece que a resolução 451 tem várias várias cada um tem 451 a minha 451 é igual a da Bahia funciona eu tenho ligação direta com o presidente com a diretoria toda o secretário executivo abre as portas agora não precisa mais mas quando preciso abre as portas para todos os setores antigamente tínhamos um presidente ganhamos até um prémio aqui que ele foi substituído eu falei com o secretário executivo Edson estamos lascados porque o novo secretário o novo presidente é linha dura disse não a gente consegue hoje tenho talvez a mesma ou mais bonificado mais acesso a eles do que tinha antigamente então isso depende muito de quem está à frente do conselho se está lá perturbando se apresentando mostrando propostas resolvendo problemas ser um parceiro da distribuidora não prejudicando os consumidores a gente estando sempre de bem com a distribuidora nós estamos sempre de bem com os consumidores e o secretário o nosso secretário executivo na hora na época que nós íamos ter revisão tarifária que foi suspensa porque era eletrobras já íamos contratar uma consultoria só que eu não sabia como funcionava a pessoa contrata Edson contrata e pronto não me levou lá no departamento tem a burocracia três orçamentos na hora que estava tudo pronto aí vocês disseram não tem revisão tarifária então o secretário executivo é muito atuante ele praticamente nasceu dentro da eletrobras dentro da antiga SEAL correu todos os setores todo mundo conhece o Edson não temos nenhum problema de viajar nada 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 com relação a esse menino alguns conhecem aqui o Lucas que é o auxiliar esse ano foi devido à mudança da empresa foi demitido e nós precisaríamos dele então já o encaixamos para pagar pelo pelo conselho porém o financeiro é é um perturbador ele queria um parecer jurídico aí nós fizemos o parecer passamos o e-mail para o departamento jurídico veio a resposta assinada inclusive por mim pelo Edson pelo presidente entregamos ele não agora eu quero o e-mail aonde você encaminhou o pedido para isso é burocracia demais mas devido ao salário que ele ganha ele está estar na rua obrigado viu Bragato obrigado menino Bragato boa tarde já em primeiro lugar eu quero parabéns a mesa o trabalho brilhante está sendo feito em especial o doutor Bragato que está retornando o lugar dele aqui é eterno tem que ficar sempre porque ele sempre trabalhou com muita lisura mas eu sou de Mato Grosso já energiza eu represento o setor rural é o estado que tem as suas características econômicas dentro do rural o PIB lá é sustentado pelo rural mas infelizmente a situação do setor energético lá é caótica porque a concessionária sempre alega que o estado é grande que o estado é problemático ela sabia muito antes disso antes de assumir o comando lá então o que acontece a gente tem feito várias reclamações e eles mandam para o tal do 0800 esses 0800 nós tiramos de pauta ninguém usa mais porque primeiro não funciona vai parar lá no Ceará no Ceaone para atender nós estamos em Mato Grosso uma realidade totalmente diferente concluído eu não quero ser prolíquos eu só quero deixar claro o seguinte o que é que nós estamos fazendo nós temos 95 viu Bragato é sindicatos que atendem o setor rural patronal em Mato Grosso então o que é que estou sendo feito eu estou orientando todos eles que façam o seguinte onde tiver aquele problema que gera prejuízo falta de energia elétrica de que eles façam um abaixo assinado pega o número do maior número de pessoas que estão envolvidas que sofreram aquele prejuízo manda para mim lá eu vou reclamar junto com a concessionária e ela não atendendo naquele prazo estimulado na resolução eu vou mandar cópia todas essas cópias abaixo da cidade que são várias para a ANEL para que a ANEL use do seu direito de punição porque sem punir não há como funcionar o negócio realmente é caótico só vive de promessa e o Estado está deixando de crescer mais para o problema do setor elétrico nem pelo preço porque os caras pagam normalmente o preço quer é que tenha qualidade no fornecimento de energia elétrica eu gostaria que vocês anotassem isso aí e comprassem da concessionária lá porque ela está deixando a desejar só isso muito obrigado doutor Gustavo eu só queria dizer o seguinte que nós aqui levantamos a mão lá no início e acho que é importante nas próximas à tarde amanhã que o senhor anote faça uma lista aí na mesa mesmo para o pessoal não se preocupar e olha eu vou ser atendido uma hora porque o Carlino foi embora o Carlino estava sentado aqui levantou a mão e foi embora então é só uma contribuição para a tarde para regulamentar eu acho importantíssimo o monitoramento de indicadores de ter números claros e a sugestão é que eles sejam efetivamente claros que não tenhamos dúvidas nem interpretações então essa é a primeira coisa segunda coisa os índices os indicadores eles devem se ater ao que diz a lei 8.631 que ela diz que somos um conselho consultivo para orientar analisar e avaliar então acho que esses três princípios devem ser atendidos ligados a fornecimento tarifas e adequação do consumidor então tudo isso que nós de alguma forma estamos dizendo aqui ele se enquadra importantíssimo que além do conselho se posicionar que tenha respostas que é outra reivindicação que o pessoal fez aqui que nós temos que ter respostas mesmo quando estamos errados devemos ter resposta vocês estão errados porque isso não pode ser assim etc e tal mas importantíssimo e eu parabenizo também como os colegas a iniciativa da SMA por ter esses critérios bem claros aí e realmente estimular os conselhos a cumprirem a lei nós estamos aqui para cumprir essa lei que está aqui e também o decreto 2335 que diz que a ANEL tem que fazer cumprir essa lei muito obrigado obrigado Ricardo obrigado a todos desculpa aí pelo o tardar da hora muita gente querendo contribuir mas de fato eu saio bem feliz dessa manhã aqui de quinta-feira eu acho que foi bem intenso nosso diálogo nosso debate a Fernandinha fez a apresentação fantástica todos os senhores aqui manifestação foi no sentido de elogiar é isso que a gente espera essa participação esse diálogo franco aberto discordando ou concordando a gente está aqui às vezes para ajoelhar no milho às vezes para apresentar justificativas contribui a que a gente está aqui sempre em prol do empoderamento do avanço dos conselhos antes de passar a palavra para a conclusão do Bragato e da Fernanda a gente tem aqui a maioria dos senhores conhece mas quem não conhece ainda aqui em frente temos um restaurante um self-service muito bom muito agradável então o senhor está disponível para o almoço até às 14 horas que a gente vai voltar para para que esse mesmo auditório vamos tentar iniciar com com pontualidade temos aí em torno de uma hora e dez minutos para almoçar com tranquilidade nossa equipe também que vai estar disponível para tirar algumas dúvidas alguns esclarecimentos e passo a palavra agora para a Fernandinha que vai fazer um último parênteses na verdade eu só queria na linha do que o Vidnish sugeriu eu posso me comprometer é claro que não deu tempo de fazer o bate-bola mas a gente registrou aqui todas as colocações a gente vai se esforçar para responder num documento que a gente compartilha com vocês de todos os temas levantados aqui o que for possível a gente já responder e dar um posicionamento a gente faz isso eu queria só dar uns avisos aqui na parte da tarde não vai ser apenas gravado vai ser transmitido pela internet também então vocês podem avisar os outros conselheiros de que se eles puderem eles podem acompanhar pela internet como vai ser transmitido aí de novo a gente vai pedir para vocês esperarem o momento de falar falarem ao microfone nos ajudar para que a transmissão seja a melhor possível essa coisa das recepcionistas vai ter mais gente nos apoiando aqui mas essa é sempre uma questão difícil bota a inscrição prévia inscreve na hora é sempre um negócio muito, muito difícil e a gente deixa elas fazerem a listagem porque elas estão mais atentas do que a gente a gente está prestando atenção em quem está falando então a gente espera que vocês não fiquem satisfeitos na parte da tarde a gente espera que todo mundo consiga se posicionar a programação do evento vai estar colocada lá fora vocês vão conseguir saber quais são os temas que vão ser tratados a gente vai ter um intervalo no meio da tarde um coffee break então só para diminuir a ansiedade de vocês e já dizer que a gente tem uma programação com três palestras na parte da tarde com intervalo e a gente tem perguntas e respostas também a cada final de apresentação bom pessoal eu da minha parte só queria agradecer e voltar a dizer o que a gente falou no início nós não trouxemos propostas fechadas nós trouxemos ideias e não temos embora seja urgente mas não pode ser apressado tem que ser bem feito então que nós possamos construir tudo isso daqui juntos tá bom obrigado Obrigado.